Revolução dos bichos, capítulo 1 O Sr. Jones, proprietário da granja do solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas nas portas dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro, assim que Jones se retirasse. O velho major chamavam-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de Beleza de Willingdon. Gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com 12 anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas que jamais foram cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada um a seu modo. Os primeiros foram os três cachorros, Ferrabras, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha, em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho que porventura estivesse oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa matronal já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90m de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca e Benjamin, o burro. Benjamin era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e, normalmente, quando o fazia, era para emitir uma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Normalmente passavam os domingos juntos no pequeno poltreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os dois cavalos quando uma ninhada de patinhos órfãos desfilou o celeiro adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil que puxava a aranha do Sr. Jones, entrou requebrando-se graciosamente e chupando um torrão de açúcar. Tomou um lugar bem à frente e ficou meneando a sua crina branca na esperança de chamar a atenção para as fitas vermelhas a que a adornavam. Finalmente chegou o gato, que procurou, como sempre, o lugar mais morno. Enfiando-se entre Sansão e Quitéria, ressonou satisfeito durante toda a fala do Major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora, num poleiro junto à porta dos fundos. Quando o Major os viu bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouviste, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive na noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes as coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo e antes de morrer considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha possilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre esta terra tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que desejo vos falar. Então, camaradas, qual é a natureza de nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com um hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos com uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra. Homem, o homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado ou não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta ao mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanhã é o solo. Nosso estrume fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas, que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E o que aconteceu a esse leite? Que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos. Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas? Quantos ovos puseram este ano? E quantos seus quatro potrinhos, que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de um ano. Nunca você tornará a vê-los. Como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixe por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou o pai de mais de 400 porcos. Isso é a vida normal de um varão. Mas no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens, leitões, estáis sentado à minha frente. Não escapareis de guinchar no cepo dentro de um ano. Todos carregaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e servido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos, desdentados, Jones amarra-lhes numa pedra ao pescoço e joga-os na primeira lagoa. Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. O que fazer? Trabalhar dia e noite de corpo e alma para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução. Não sei quando sairá esta revolução. Pode ser daqui a uma semana, daqui a um século, mas uma coisa eu sei. Tão certo quanto o ter e o palha sob meus pés, mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixai, camaradas, isto para o resto de vossas curtas vidas e, sobretudo, transmite esta mensagem aos que virão depois de vós para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade do outro, é tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, quatro ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença e somente devido à rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele. Eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão. Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro votos contra, dos três cachorros e do gato, que depois se descobriu votar pelos dois lados. O major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer. Repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos assemelhar-nos a ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitais seus vícios. Animal nenhum deve morar nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus e principalmente jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive a noite passada. Não sei como explicá-lo. Foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Há anos, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção da qual só conheciam a melodia e as três primeiras palavras. Na minha infância aprendi a melodia, depois a esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais, tenho certeza, foram cantados pelos animais de antanho e depois esquecidos durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, poderei cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era rufenha, mas ele cantava razoavelmente e a melodia era bem movimentada, algo entre Clementine e La Cucaracia. Os versos diziam o seguinte Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania e os campos todos da Inglaterra só aos bichos caberão. Não mais argolas em novas ventas, dorsos livres dos arreios, freios e esporas descartados, chicotadas abolidas. Muito mais ricos do que sonhamos, possuíremos daí por diante o trigo, o feno e a cevada, pasto, aveia e feijão. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção. Lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida, cavalos, vacas, perus e gansos, liberdade conquistemos. Bichos ingleses, irlandeses, bichos de todas as partes, no futuro o que virá. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja atacou bichos da Inglaterra em formidável uníssono. Tal foi o enlevo, que cantaram de ponta a ponta cinco vezes sucessivamente, e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia raposa no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta a um canto do quarto, e descarregou-a na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro e a reunião dispersou-se num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso. As aves saltaram para os puleiros, o gado deitou-se na palha e em poucos instantes toda a fazenda dormia. Capítulo 2 Daí, há três noites, faleceu o velho major, tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Durante os três meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a revolução prevista pelo major. Nem tinham razões para acreditar, mas percebiam claramente o dever de prepararem-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre Neve e Napoleão, que o senhor Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola de Neve era mais ativo do que Napoleão, de palavra mais fácil e mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez do caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre estes, o mais conhecido era porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos léptos e uma voz aguda. Manejava a palavra com brilho e quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, o que era assaz persuasivo. Diziam que Garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Esses três haviam organizado os ensinamentos do Major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, realizavam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início, encontraram certa apatia e muita estupidez. Alguns animais mencionaram um dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como dono. Ou fizeram comentários elementares do tipo Seu Jones nos alimenta, se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como Que nos importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou Se essa revolução vai ocorrer de qualquer maneira, que diferença faz se trabalharmos por ela ou não? E os porcos enfrentavam grandes dificuldades para fazê-los ver que isso era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa, a égua branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi Continuará havendo açúcar depois da revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nesta fazenda. Além disso, você não necessita de açúcar, mas terá a aveia e o feno que quiser. E eu ainda poderei usar laços de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são o distintivo da escravidão. Será que você não compreende que a liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar muito convencida. Muito mais ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, bicho de estimação do Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, montanha de açúcar, para onde iam os animais após a morte. Esta montanha estava situada em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens, dizia Moisés. Na montanha de açúcar, os sete dias da semana eram domingo. O campo floria o ano inteiro e cresciam torrões de açúcar, bolos de linhaça nas sebes. Os animais detestavam Moisés porque vivia contando histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na montanha de açúcar e os porcos tiveram grande trabalho para convencê-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração, via simples repetição. Nunca deixavam de comparecer aos encontros secretos no celeiro e davam o tom para o hino Bichos da Inglaterra, que sempre encerrava as reuniões. Afinal, a revolução ocorreu muito mais cedo e mais facilmente do que se esperava. Jones fora, no passado, um patrão duro, porém eficiente. Agora estava em decadência, desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial, dera para beber bastante além do conveniente. Às vezes, passava dias inteiros recostado em sua cadeira de braços na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de erva daninha, os galpões necessitavam de telhas novas, as cercas estavam abandonadas e os animais andavam mal alimentados. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. No dia 23 de junho, um sábado, Jones foi a Willingdon e bebeu tanto no Leão Vermelho que só regressou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres, sem se preocuparem com a alimentação dos animais. Ao voltar, Jones foi dormir no sofá da sala com o News of the World, sufradas à porta do depósito e os bichos avançaram sobre o alimento. Nesse momento, Jones acordou. Num instante, ele e seus homens estavam no depósito com os chicotes na mão, batendo à torta e à direita. Isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar. De comum acordo, muito embora nada tivesse sido anteriormente planejado, lançaram-se sobre seus verdugos. Jones e os homens viram-se de repente marrados e escoiciados por todos os lados. A situação lhes fugia do controle. Jamais haviam visto os animais portarem-se daquela maneira e a súbita revolta de criaturas a quem estavam acostumados a surrar e maltratar à vontade apavorou-os. Em poucos instantes, desistiram de defender-se e deram-o fora. Um minuto depois, os cinco voavam pela trilha rumo à estrada principal com os bichos aperseguidos triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto, viu o que acontecia, reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por um outro caminho. Moisés levantou o voo do poleiro e bateu asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira de cinco barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones foi expulso e a granja do solar era deles. Durante os primeiros cinco minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficar escondido. Depois correram de volta às casas da granja para varrer os últimos vestígios do odiado Império de Jones. O galpão dos arreios, no fundo dos estábulos, foi arrombado. Freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros, foi tudo atirado ao fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Destino idêntico tiveram os relhos. Os bichos pulavam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e as caudas dos cavalos em dias de feira. fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas que são o distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para afastar as moscas de suas orelhas e jogou-o também no fogo. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto lhes recordava Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito da ferroagem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com dois biscoitos para cada cachorro. Depois, cantaram bichos da Inglaterra de ponta a ponta sete vezes, uma atrás da outra, deitaram-se e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada. Como sempre, e, ao lembrarem-se do glorioso acontecimento da véspera, correram para a pastagem. A pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda. Os animais subiram ao topo e olharam em volta, a luz clara da manhã, sim, era deles. Tudo quanto enxergava era deles. No êxtase desse pensamento, viraram cambalhotas e saltaram, num arroubo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama do verão, arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Depois, fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando, com muda admiração, a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Era como se anteriormente nunca tivessem visto aquilo e mal podiam acreditar. Tudo era deles. Voltaram, então, para as casas da granja e pararam silenciosos junto à porta da casa grande. Era deles também, mas sentiram um certo receio de entrar. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila caminhando com o maior cuidado para não desarrumar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para o outro, falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável, as camas, os colchões de penas, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de bruxelas, a litografia da Rainha Vitória sobre a lareira da sala. Quando desciam as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram-na no quarto principal. Havia apanhado no tocador da senhora Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espádua, admirando-se no espelho com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbadamente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de sanção. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como museu. Concordaram que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, seis e quinze e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno, mas antes há um outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos três meses haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones que foram jogados no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das cinco barras que dava para a estrada principal. então Bola de Neve que era quem escrevia melhor pegou o pincel entre as juntas da pata apagou o nome Granja do Solar do Travessão Superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso voltaram para as casas da granja. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e onde era possível resumir os princípios do animalismo em sete mandamentos. Esses sete mandamentos que seriam agora escritos na parede constituiriam a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante para sempre. Com alguma dificuldade pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão Bola de Neve subiu e começou a trabalhar enquanto Garganta alguns degraus abaixo segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em grandes letras Número 1 Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo Número 2 Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo Número 3 Nenhum animal usará roupas Número 4 Nem um animal dormirá em cama Número 5 Nenhum animal beberá álcool Número 6 Nenhum animal matará outro animal Número 7 Todos os animais são iguais Estava tudo muito bem escrito com exceção da palavra álcool que foi escrita com um O a menos O conjunto ficou bastante bom com relativo êxito pois seus cascos adaptavam-se bem à tarefa Em breve obtinham cinco baldes de um leite espumante e creme desaparecido Capítulo 3 E como trabalharam para juntar aquele feno Mas o esforço foi recompensado pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam Por vezes a tarefa foi dura Os implementos destinavam-se ao uso de seres humanos e foi uma enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigissem a posição em pé sobre as patas traseiras Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiram contornar todas as dificuldades Os cavalos conheciam cada palmo do terreno e na realidade sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e seus empregados Os porcos não trabalhavam propriamente mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros Donos de conhecimentos maiores era natural que assumissem a liderança Sansão e Quitéria atrelavam-se à ceifadeira ou à grade Naturalmente não havia mais necessidade de freios e rédeas e andavam pelo campo para lá e para cá com um porco atrás gritando Eia camarada ou A volta agora camarada conforme o caso E cada animal até os mais modestos trabalhou para colher e juntar o feno Até os patos e as galinhas andavam o dia inteiro sob o sol carregando no bico pequeninos feixes de feno Enfim terminaram a colheita dois dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam Mas além disso foi a maior colheita que jamais se realizara ali Não houve qualquer desperdício As galinhas e os patos com sua vista penetrante juntaram até o menor talinho e nenhum animal na granja roubou sequer uma bocada Durante todo aquele verão o trabalho da granja andou como um relógio Os bichos felizes como nunca Cada bocado de comida constituía um extremo prazer Agora que a comida era realmente deles produzida por eles e para eles em vez de distribuídas em pequenas quantidades por um dono cheio de má vontade Ausentes os inúteis parasitas humanos Mais sobrava para cada um Havia também mais lazer Muito embora os animais fossem inexperientes nisso Encontraram muitas dificuldades Por exemplo No fim do ano quando colheram os cereais foram obrigados a pisá-los à moda antiga e soprar as cascas pois a granja não possuía uma debulhadeira Mas os porcos com a inteligência e Sansão com seus músculos fantásticos sobrepujaram-nas Sansão era a admiração de todos Já era trabalhador no tempo de Jones Agora como que valia por três Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sob seus fortes ombros Da manhã à noite estava ele puxando e empurrando sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais todas as manhãs e empregava esse tempo em trabalho voluntário no que parecesse mais necessário Sua solução para cada problema para cada contratempo era Trabalharei mais ainda Frase que adotara como seu lema particular Cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade As galinhas e os patos por exemplo economizaram cinco baldes de trigo na colheita juntando os grãos extraviados Ninguém roubava Ninguém resmungava a respeito das rações A discórdia As mordidas O ciúme Coisas normais nos velhos tempos tinham quase desaparecido o trabalho antes dos demais sob o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco e o comportamento do gato era um tanto estranho Em seguida notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer Desaparecia durante várias horas consecutivas e voltava a aparecer a hora das refeições ou a tardinha após o fim dos trabalhos como se nada houvesse acontecido Apresentava porém desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções O velho Benjamin o burro nada mudara e fazia nos tempos de Jones não se esquivava ao trabalho normal mas nunca era voluntário para extraordinários sobre a revolução e seus resultados não emitia opinião A refeição da manhã era uma hora mais tarde e depois dela havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas indefectivelmente começava com o hasteamento da bandeira bola de neve e achara no depósito uma velha toalha verde de mesa e pintara no centro em branco um chão de bola de neve representava os verdes campos da Inglaterra de celeiro para assistir uma assembleia geral conhecida como a reunião lá planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções por conta própria bola de neve e Napoleão eram sempre mais ativos nos debates notou-se porém que os dois nunca estavam de acordo qualquer sugestão de um podia contar na certa com a oposição do outro mesmo quando se resolveu que o potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal a reunião era encerrada sempre com o hino dos bichos da Inglaterra e a tarde destinava-se a recriação os porcos reservaram o depósito de ferramentas para a sede da direção ali à noite estudavam mecânica carpintaria e outras artes necessárias em livros trazidos da casa grande bola de neve ocupava-se também da organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais formou o comitê da produção de ovos para as galinhas a liga das caudas limpas para as vacas o comitê de reeducação dos animais selvagens cujos objetivos eram domesticar os ratos e os coelhos o movimento pró mais branca que congregava as ovelhas e outros mais além da criação de classes para ensinar a ler e escrever no conjunto esses projetos foram um fracasso a tentativa de domesticar as criaturas selvagens por exemplo falhou em pouco tempo elas continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratadas com generosidade o gato ingressou no comitê de reeducação e por algum tempo andou muito ativo um dia foi visto sentado num telhado adotrenar alguns pardais pousados pouco além do seu alcance dizia-lhes que todos os animais agora eram camaradas e qualquer pardal que o desejasse poderia vir pousar na sua mão mas os pardais preferiram ficar de longe as classes de ler e escrever ao contrário constituíram enorme sucesso já no outono quase todos os bichos estavam uns mais outros menos alfabetizados os porcos já liam e escreviam muito bem os cachorros aprenderam a ler razoavelmente porém se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos maricota a cabra lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais à noite os pedaços de jornal que achava no lixo Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos mas não exercia sua faculdade ao que sabia costumava dizer nada havia que valesse a pena ler Quitéria aprendeu todo o alfabeto mas não conseguia juntar as letras Sansão não foi capaz de ir além da letra D desenhava na areia com a pata as letras A B C D e ficava olhando com as orelhas murchas às vezes sacudindo o topete tentando com todas as suas forças lembrar-se do que vinha depois inutilmente é verdade que em várias ocasiões aprendeu E F G H mas ao consegui-lo descobria sempre que havia esquecido A B C e D afinal decidiu contentar-se com as quatro primeiras letras e costumava escrevê-las uma ou duas vezes por dia a fim de refrescar a memória Mimosa recusou-se a aprender mais do que as seis letras que compunham seu nome formava-as bem certinhas com pedaços de ramos enfeitava o conjunto com uma ou duas flores e ficava andando à volta admirá-las nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A notou-se também que os mais estúpidos tais como as ovelhas as galinhas e os patos eram incapazes de aprender de coro os sete mandamentos depois de muito pensar bola de neve declarou que na verdade os sete mandamentos poderiam ser condensados numa única máxima que era quatro pernas bom duas pernas ruim aí se continha segundo disse ele o princípio essencial do animalismo quem o seguisse firmemente estaria a salvo das influências humanas a princípio os pássaros fizeram objeção pois lhe parecia que estavam no caso das duas pernas porém bola de neve provou que tal não acontecia a asa de uma ave camaradas é um órgão de propulsão e não de manipulação deveria ser olhada mais como uma perna o que distingue o homem é a mão um instrumento com que perpetra toda a sua maldade as aves não compreenderam as palavras de bola de neve mas aceitaram a explicação e os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima quatro pernas bom tuas pernas ruim e que foi escrita na parede do fundo do celeiro acima dos sete mandamentos e com letras bem maiores depois que conseguiram decorá-la as ovelhas tomaram-se de uma enorme predileção por essa máxima e frequentemente deitadas na relva ficavam a balir quatro pernas bom duas pernas ruim quatro pernas bom duas pernas ruim durante horas a fio Napoleão não tomou interesse algum pelos comitês de bola de neve dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos aconteceu que Lulu e Ferrabras deram cria logo após a colheita de feno a nove robustos cachorrinhos tão logo foram desmamados Napoleão tirou-os de suas mães dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação levou-os para um sótão que só podia ser atingido pela escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência o mistério do leite de pronto se esclareceu era misturado a comida dos porcos as maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente certo dia porém chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas para consumo dos porcos alguns bichos murmuraram a respeito mas foi inútil os porcos estavam todos de acordo sobre esse ponto até mesmo bola de neve e napoleão garganta foi enviado aos outros para dar explicações camaradas gritou não imaginais suponho que nós os porcos fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio muitos de nós até nem gostamos de leite e de maçã eu por exemplo não gosto nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar nossa saúde o leite e a maçã está provado pela ciência camaradas contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos nós os porcos somos trabalhadores intelectuais a organização e a direção desta granja repousam sobre nós dia e noite velamos por vosso bem estar é por vossa causa que bebemos aquele leite e que comemos aquelas maçãs sabeis o que sucederia se os porcos falhassem em sua missão? Jones voltaria Jones voltaria com toda certeza camaradas gritou garganta quase suplicante dando pulinhos de um lado para o outro e sacudindo o rabicho com toda certeza não há dentre vós quem queira a volta de Jones Ora se água havia sobre o que todos os animais estavam de acordo era o fato de nenhum desejar a volta de Jones quando o assunto lhes foi posto sob essa luz não tiveram mais o que dizer a importância de manter a boa saúde dos porcos tornou-se óbvia foi portanto resolvido sem mais discussões que o leite e as maçãs caídas bem como toda a colheita de maçãs quando amadurecessem seriam reservados para os porcos Pelo fim do verão a notícia do que sucedia na granja dos bichos já se espalhara pelo condado todos os dias Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com instrução de misturarem-se aos animais das granjas vizinhas contar-lhes a história da revolução e ensinar-lhes a melodia de bichos da Inglaterra Jones passava a maior parte desse tempo no Leão Vermelho em Willingdon queixando-se a quem quisesse ouvi-lo da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis os outros granjeiros eram simpáticos em princípio mas inicialmente não lhe deram muita ajuda no fundo cada um imaginava secretamente alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones era uma sorte que os proprietários das granjas adjacentes a dos bichos estivessem permanentemente em mais relações uma delas chamada Foxwood era uma granja grande abandonada e antiquada coberta de mato com pastagens cansadas e assando ou pescando conforme a estação a outra granja chamada Pintfield era menor e mais bem tratada seu proprietário era o senhor Frederick homem rude e sagaz permanentemente envolvido em processos na justiça e com a reputação de levar a cabo barganhas muito difíceis os dois se hostilizavam tanto que lhes era sumamente difícil chegar a qualquer acordo mesmo em defesa de seus próprios interesses todavia ambos estavam assustados com a revolução na granja dos bichos e desejosos de prevenir que seus próprios animais tomassem maior conhecimento do assunto de início acharam graça na ideia de bichos gerirem por si próprios uma granja o caso todo estaria acabado numa quinzena diziam e diziam também que os animais da granja do solar insistiam em chamá-la granja do solar não admitiam o nome da granja dos bichos estavam lutando entre si e não tardariam a definhar até morrer como o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam Frederic e Pinton mudaram de tom e começaram então a falar nas terríveis perversidades que estavam ocorrendo na granja dos bichos comentavam que adivinha do desrespeito às leis da natureza diziam Frederic e Pilkington entretanto nunca ninguém acreditou nessas histórias boatos de um sítio maravilhoso de onde haviam sido expulsos os seres humanos e onde os bichos tomavam conta dos próprios negócios continuavam a circular de forma vaga e desfigurada e durante todo aquele ano uma onda de revolta percorreu a região bois que sempre haviam sido tratáveis repentinamente se tornaram selvagens as ovelhas derrubavam circas e comiam o trevo as vacas davam e mesmo a letra de bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas em toda parte espalhavam-se com espantosa rapidez os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula não conseguiam compreender diziam que mesmo animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria o bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado ainda assim a canção era irreprimível os meuros cantavam-na pousados nas cercas as pombas arrulhavam-na nos zolmeiros e ela aparecia nas marteladas dos ferreiros e no bimbalhar dos sinos das igrejas ao ouvirem-na os seres humanos tremiam secretamente ante aquela mensagem que previa sua desgraça no início de outubro quando o trigo já for acolhido amontoado e em parte até debulhado uma revoada de pombos chegou em turbilhão e pousou no pátio da granja dos bichos presa de grande excitação Jones e todos os seus homens mais meia dúzia de outros homens de Foxwood e Pinchofield haviam penetrado pela porteira das cinco barras e vinham subindo a trilha que conduzia a fazenda todos armados de bastões exceto Jones que marchava à frente com uma espingarda na mão era evidentemente uma tentativa de recuperar a granja há muito isso era esperado e os preparativos estavam feitos Bola de Neve que estudaram o velho livro sobre campanhas de Júlio César encontrado na casa grande estava encarregado das operações defensivas rapidamente deu suas ordens e em pouco tempo cada animal estava em seu posto quando os homens chegaram perto das casas Bola de Neve lançou o primeiro ataque os pombos em número de 35 voaram por cima dos homens e defecaram no ar sobre eles enquanto os homens atrapalhavam-se com isso os gansos até então escondidos nas sebes avançaram e bicaram-lhes as pernas energicamente mas isso era apenas uma pequena manobra de escaramuça destinada a criar confusão e os homens facilmente espantaram os gansos com os bastões então Bola de Neve lançou uma segunda linha de ataque Maricota Benjamin e as ovelhas com Bola de Neve à frente arremeteram sobre os homens marrando marrando mordendo e escoiciando por todos os lados novamente porém os homens com os bastões e os coturnos rústicos foram mais fortes e de repente a um guincho de Bola de Neve que era o sinal para baterem retirada todos os bichos volveram à frente e fugiram para dentro do pátio através do portão os homens soltaram um brado de triunfo viram tal como haviam imaginado seus inimigos em fuga e lançaram-se no encalço desordenadamente era justamente o que Bola de Neve desejava tão logo eles entraram no pátio os três cavalos as três vacas e o restante dos porcos que estavam emboscados atrás do estábulo surgiram-lhes de inópno a retaguarda cortando a retirada Bola de Neve deu o sinal de carga ele próprio correu na direção de Jones vendo-o Jones levantou a arma e atirou os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso de Bola de Neve e uma ovelha caiu morta sem titubear um só instante Bola de Neve lançou os seus cem quilos contra as pernas de Jones o homem foi jogado sob um monte de esterco e a arma voou-lhe das mãos porém o espetáculo mais terrível entre tudo era sanção erguendo-se nos posteriores e dando manotaxos com seus cascos ferrados feito um garanhão logo ao primeiro golpe atingiu o crânio de um cavalarisso de Foxwood prostando-o sem vida na lama ante isso vários homens largaram seus bastões e tentaram correr o pânico tomou conta deles e em poucos momentos os animais os caçavam em volta do pátio foram chifrados batidos mordidos e atropelados não houve bicho da granja que não tirasse desforra cada um a sua moda até o gato inesperadamente saltou de um telhado sobre as costas de um peão cravando-lhe as unhas no pescoço e fazendo o homem dar um berro de dor em dado momento desimpedida a saída os homens conseguiram fugir do pátio e correram desabaladamente rumo à estrada principal e assim poucos minutos após a invasão batiam em vergonhosa retirada pelo mesmo caminho da vinda com uma multidão de gansos no seu encalço bicando-lhes as pernas sem piedade todos os homens haviam fugido exceto um no pátio Sansão empurrava com a pata eu queria fazer isso esqueci que estava usando ferraduras quem acreditará que não fiz de propósito nada de sentimentalismos camarada gritou bola de neve de cujos ferimentos o sangue jorrava guerra é guerra ser humano bom é ser humano morto eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja nem mesmo de um ser humano repetiu Sansão com os olhos cheios de lágrimas onde está a mimosa perguntou alguém mimosa realmente havia desaparecido por momentos houve grande alarma temeu-se que homens a tivessem ferido ou mesmo a levado com eles por fim foi encontrada em sua própria baia com a cabeça escondida no feno da manjedoura havia fugido no momento do tiro da espingarda e quando voltaram após encontrá-la foi para descobrir que o cavalariço que na verdade havia apenas desmaiado já voltara a si e desaparecera os bichos então tornaram a reunir-se presas da maior excitação cada qual narrando suas façanhas na batalha com a voz depois a ovelha morta recebeu funerais solenes sendo plantado em seu túmulo um ramo de espinheiro ao pé do túmulo bons domingos e feriados criaram também a herói animal segunda classe conferida postumamente a ovelha morta houve muita discussão quanto ao nome que seria dado a batalha por fim foi batizada de batalha do estábulo pois fora o lugar onde se armara a emboscada a espingarda de Jones foi encontrada na lama como existisse uma boa quantidade de cartuchos na casa grande ficou decidido que colocariam a espingarda ao pé do mastro como se fosse uma peça de artilharia e dariam uma salva duas vezes ao ano uma no dia 12 de outubro aniversário da batalha do estábulo e outra no dia 24 de junho aniversário da revolução capítulo 5 com o passar do inverno mimosa tornava-se mais e mais importuna todas as manhãs atrasava-se para o trabalho e desculpava-se dizendo que dormira demais queixava-se de dores misteriosas embora gozasse de excelente apetite a qualquer pretexto largava o trabalho e ia para o açude à beira do qual permanecia criando sua própria imagem refletida nas águas corriam também boatos de maior seriedade um dia quando mimosa entrou no pátio toda contente sacudindo a cauda e mascando um talo de feno Quitéria abordou-a mimosa disse ela tenho um assunto muito sério para falar-lhe hoje de manhã eu a vi olhando por cima da sebe que separa a granja de Foxwood do outro lado estava um dos empregados do senhor Pilking ele embora eu estivesse longe tenho quase certeza de que vi isso falava com você e fazia festas em seu focinho que significa isso mimosa ele não fez eu não estava não é verdade gritou mimosa agitando-se e escavando a terra mimosa olhe-me nos olhos você me dá a sua palavra de honra que o homem não lhe tocou no focinho não é verdade repetiu mimosa sem olhar Quitéria de frente depois virou-se e galopou para o campo Quitéria teve uma ideia sem dizer nada a ninguém foi a baia de mimosa e virou a palha com o casco ali estavam escondidos um montinho de tomas semanas ninguém teve notícias de seu paradeiro até que os pombos trouxeram um informe de que a haviam visto na parte mais afastada de Willingdon atrelada a uma bonita carroça vermelha e preta em frente a uma estalagem um homem gordo de rosto vermelho calça xadrez e polaína com todo o tipo de estalajadeiro dava-lhe pancadinhas no focinho e oferecia-lhe torrões de açúcar seu pelo fora recentemente rasqueteado e ela usava uma fita escarlate no tupete parecia muito satisfeita segundo disseram os pombos os bichos nunca mais falaram em mimosa em janeiro o tempo piorou terrivelmente a terra dura como ferro não permitia o trabalho no campo houve muitas reuniões no celeiro grande e os porcos passaram ao planejamento dos trabalhos a serem realizados na estação seguinte fora acertado que os porcos sendo manifestadamente mais inteligentes do que os outros animais decidiriam todas as questões referentes à política agrícola da granja embora suas decisões devessem ser ratificadas pelo voto da maioria essa combinação teria funcionado muito bem não fossem as disputas entre bola de neve e napoleão esses dois discordavam sobre todos os pontos em que a discordância era possível se um deles propunha o aumento da área de plantio de cevada podia-se ter certeza de que o outro proporia uma área maior para o cultivo de aveia se um dissesse que tais e tais terrenos eram ótimos para plantar repolhos o outro diria que não prestavam senão para a mandioca cada um tinha seus seguidores e havia debates violentos melhor na cabala de apoio durante os intervalos obtinha êxito especial com as ovelhas ultimamente essas haviam criado o hábito de balir quatro pernas bom duas pernas ruim em ocasiões próprias ou impóprias e muitas vezes interrompiam a reunião dessa maneira notou-se que mostrava uma especial disposição de atacar o quatro pernas bom duas pernas ruim justamente quando bola de neve chegava a um momento crucial em seus discursos bola de neve estudara atentamente alguns números atrasados da revista ou agricultor e o criador de gado encontrados na casa grande e andava com a cabeça cheia de planos sobre invenções e melhoramentos falava com grande conhecimento de causa sobre drenagens encilagem escórias básicas e havia elaborado um complexo esquema segundo o qual os bichos evacuariam diretamente no campo em lugares diferentes cada dia para economizar o trabalho do transporte do esterco Napoleão não criava projetos próprios mas dizia com toda calma que os de bola de neve dariam em nada e parecia aguardar sua oportunidade de todas as divergências porém nenhuma foi tão séria como a do moinho de vento muito longe das casas havia uma colina que era o ponto mais alto da granja depois de realizar uma pesquisa no solo bola de neve declarou ser o local ideal para a construção de um moinho de vento que poderia acionar um dínamo e suprir de energia elétrica toda a granja as baias teriam luz elétrica e aquecimento no inverno haveria força para uma serra circular para moagem de cereais para o corte da beterraba e para um sistema de ordenha elétrica os animais nunca tinham sequer ouvido falar nessas coisas pois a granja era antiquada e sua aparelhagem das mais primitivas que escutaram boquiabertos bola de neve fazer desfilar como por encanto ante sua imaginação as figuras dos aparelhos mais espetaculares máquinas que fariam todo o serviço em seu lugar enquanto eles iriam aproveitar a folga pastando ou cultivando a mente por meio da leitura e da conversação em poucas semanas os planos de bola de neve para o moinho de vento estavam prontos os detalhes mecânicos foram retirados principalmente de três livros que haviam pertencido ao senhor Jones mil coisas úteis para sua casa seja o seu próprio pedreiro e eletricidade para principiantes bola de neve utilizou como estúdio um galpão que antes abrigara incubadoras e cujo piso era de madeira lisa própria para desenhar lá permanecia horas a fio com os livros abertos sob o peso de uma pedra e uma barra de giz entre as duas pontas do casco andava rapidamente para lá e para cá traçando linhas e mais linhas e soltando guinchos de excitação gradualmente os planos se transformaram numa complicada massa de manivelas e engrenagens que cobria quase metade do assoalho e que os outros animais achavam completamente ininteligível mais impressionante pelo menos uma vez por dia cada um vinha olhar os desenhos de bola de neve até as galinhas e os patos apareciam pisando com grande dificuldade para não estragar os riscos de giz apenas Napoleão permaneceu desinteressado havia se declarado contra o moinho de vento desde o início um dia entretanto chegou inesperadamente para examinar os planos caminhou pesadamente em volta do galpão olhou detidamente cada detalhe do projeto farejou uma ou duas vezes depois deteve-se a contemplá-lo por alguns instantes pelo canto dos olhos então inesperadamente levantou a pata urinou sobre os planos e caminhou para fora sem proferir palavra a granja estava profundamente dividida com respeito ao moinho de vento bola de neve não negava que sua construção resultaria de uma empresa difícil seria necessário quebrar pedras e transformá-las em paredes depois construir as paz haveria necessidade de dínamos e fios onde seriam encontrados bola de neve não dizia mas afirmava que tudo poderia ser feito dentro de um ano depois disso dizia os bichos economizariam tanta energia que seriam necessários apenas três dias de trabalho por semana Napoleão por outro lado argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que morreriam de fome se perdessem tempo com o moinho de vento os animais dividiram-se em duas facções que se alinhavam sobre os deslogans vote em bola de neve e na semana de três dias e vote em Napoleão e na manjedoura cheia Benjamim foi o único animal que não aderiu a lado nenhum recusava-se a crer tanto que haveria fartura de alimento quanto em que o moinho de vento economizaria trabalho moinho ou não moinho dizia ele a vida por seguiria como sempre fora ou seja mal além da disputa sobre o moinho de vento havia o problema da defesa da granja eles bem sabiam que embora os humanos tivessem sido derrotados na batalha do estábulo poderiam fazer outra tentativa mais reforçada para retomar a granja e restaurar Jones tinham as melhores razões para tentar pois a notícia da derrota se espalhara pela região e tornara os animais da granja vizinha mais rebeldes do que nunca como sempre Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo segundo Napoleão o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e instruir-se no seu emprego Bola de Neve achava que deveriam enviar mais e mais pombos e provocar a rebelião entre os bichos das outras granjas o primeiro argumentava que se não fossem capazes de defender-se estavam destinados a submissão o outro alegava que fomentando revoluções em toda parte não teriam necessidade de defenderem-se os animais ouviam Napoleão depois Bola de Neve e não chegavam a conclusão sobre quem tinha razão a verdade é que estavam sempre de acordo com aquele que falava no momento por fim chegou o dia em que os planos de Bola de Neve ficaram prontos na reunião do domingo seguinte deveria ser posta em votação a questão de começar ou não o trabalho no moinho de vento quando os animais se reuniram no grande celeiro Bola de Neve levantou-se e embora fosse interrompido de vez em quando pelo balido das ovelhas expôs suas razões em favor da construção do moinho de vento depois levantou-se Napoleão para rebater disse calmamente que o moinho de vento era uma tolice que não aconselhava ninguém a votar a favor daquilo sentou-se de novo falava durante 30 segundos se tanto e parecia indiferente ao resultado ante isso Bola de Neve pôs-se de pé outra vez calou a grito as ovelhas que começavam a balir de novo e interrompeu um candente apelo em favor do moinho de vento até então os bichos estavam quase igualmente divididos em suas simpatias mas num instante de eloquência Bola de Neve arrastou a todos com sentenças ardentes pintou um quadro de como poderia ser a granja dos bichos quando o trabalho sórdido fosse sacudido sobre os ombros de todos sua imaginação ia agora além de moinhos de cereais e cortadores de nabo a eletricidade disse ele poderia movimentar debulhadoras arados grandes rolos compressores ceifeiras e atadeiras além de fornecer a cada baia sua própria luz água quente e fria e um aquecedor elétrico quando parou de falar não havia dúvidas quanto ao resultado da votação porém exatamente nesse momento Napoleão levantou-se dando uma estranha olhada de viés para a bola de neve soltou um guincho estridente que ninguém ouvira antes ouviu-se um terrível ladrido lá fora e nove cães enormes usando coleiras tachonadas com bronze entraram latindo no celeiro jogaram-se sobre bola de neve que saltou do lugar onde estava mal a tempo de escapar aquelas presas num instante saiu porta fora com os cães em seu encalço espantados e aterrorizados demais para falar os bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada bola de neve corria para o campo em direção à estrada como só um porco sabe correr mas os cachorros se aproximavam de repente ele caiu e pareceu que o apanhariam mas levantou-se outra vez e correu como um desesperado já os cães alcançaram-no de novo um deles quase fechou as mandíbulas no rabicho de bola de neve que o sacudiu bem na hora aí fez um esforço extremo e ganhando algumas polegadas enfiou-se por um buraco na sebe e sumiu calado pôde imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas mas o mistério logo se aclarou eram os cachorrinhos que napoleão havia tomado as mães permaneceram junto a napoleão e notou-se que sacudiam a cauda para ele da mesma maneira como os outros cachorros costumavam fazer para jones napoleão com os cachorros a segui-lo subiu para o estrado de onde o major fizera seu discurso anunciou que daquele momento em diante terminariam as reuniões dos domingos de manhã eram desnecessárias perdas de tempo para o futuro todos os problemas relacionados com o funcionamento da granja seriam resolvidos por uma comissão de porcos presidida por ele que reuniria em particular e depois comunicaria suas decisões aos demais os animais continuariam a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira cantar bichos da inglaterra e receber as ordens da semana não haveria debates a despeito do estado de choque em que a expulsão de bola de neve os deixara os bichos ficaram desalentados com aquela notícia vários teriam protestado se conseguissem achar os argumentos até sanção ficou um tanto perturbado murchou as orelhas sacudiu o topete várias vezes e fez um esforço tremendo para pôr em ordem as ideias mas afinal não conseguiu pensar em nada para dizer alguns porcos porém tinham maior flexibilidade de raciocínio quatro jovens porcos castrados colocados na primeira fila soltaram altos guinchos de protesto e levantaram-se falando a um só tempo mas os cachorros junto de Napoleão soltaram um rosnado fundo e ameaçador e os porcos calaram-se sentando-se de novo aí estrondaram as ovelhas um formidado balido de quatro pernas bom duas pernas ruim que durou cerca de um quarto de hora acabando com qualquer hipótese de discussão mais tarde garganta foi mandado a percorrer a granja para explicar a nova situação aos animais camaradas disse tenho certeza de que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão faz ao tomar sobre seus ombros mais esse trabalho não penseis camaradas que a liderança seja um prazer pelo contrário é uma enorme e pesada responsabilidade ninguém mais do que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais feliz seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade mas às vezes poderias tomar decisões erradas camaradas então onde iríamos parar suponhamos que tivesses decidido deixar bola de neve com suas miragens de moinho de vento logo bola de neve que sabemos não passava de um criminoso ele lutou bravamente na batalha do estábulo disse alguém bravura não basta respondeu garganta a lealdade e a obediência são mais importantes e quanto a batalha do estábulo acredito tempo virá em que verificaremos que o papel de bola de neve foi um tanto exagerado disciplina camaradas disciplina férrea este é o lema para os dias que correm um passo em falso e o inimigo estará sobre nós por certo camaradas vocês não querem Jones de volta não é mesmo camaradas uma vez mais esse argumento era irrespondível sem dúvida alguma os bichos não desejavam Jones de volta e se a realização dos debates do domingo podia ter essa consequência que cessassem os debates Sansão que já tivera tempo de pensar expressou o sentimento geral se é o que diz o camarada Napoleão deve estar certo e daí por diante adotou a máxima Napoleão tem sempre razão acrescentando-a ao seu lema particular trabalharei mais ainda já com o tempo melhor iniciou-se a arada da primavera o galpão em que bola de neve desenhara seus planos para o moinho de vento foi trancado e os desenhos provavelmente apagados todos os domingos às 10 horas os animais reuniam-se no grande celeiro para receber as ordens da semana a caveira do velho major já sem carnes foram desenterrada e colocada sobre um toco ao pé do mastro junto à espingarda após o hasteamento da bandeira os animais deviam desfilar reverentemente perante a caveira antes de entrar no celeiro já não sentavam todos juntos como antes Napoleão garganta e outro porco chamado mínimo dono de notável talento para compor canções e poemas aboletavam-se sobre a parte fronteira da plataforma os nove cachorros em semicírculo ao redor deles e os outros porcos atrás o restante dos animais ficava de frente para eles no chão do celeiro Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar e após cantarem uma única vez bichos da Inglaterra os animais se dispersavam no terceiro domingo após a exclusão de bola de neve os bichos ficaram um tanto surpresos ao ouvirem Napoleão anunciar que o moinho de vento seria afinal de contas construído não deu qualquer explicação sobre o motivo que o fizeram mudar de ideia apenas alertando os animais de que essa tarefa extraordinária significaria trabalho muito duro podendo até ser necessário reduzir as rações os planos entretanto haviam sido elaborados até o último detalhe uma comissão especial de porcos trabalhava neles durante as três últimas semanas a construção do moinho de vento com vários outros melhoramentos deveria levar dois anos naquela tarde garganta explicou aos outros bichos em particular que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento pelo contrário ele é que advogara a ideia desde o início e o plano que bola de neve havia desenhado no assoalho do galpão das incubadoras fora na realidade roubado de entre os papéis de Napoleão o moinho de vento era em verdade criação do próprio Napoleão por que então perguntou alguém ele falou tanto contra o moinho garganta olhou manhoso aifrar-se de bola de neve que era um péssimo caráter e uma influência perniciosa agora que bola de neve saíra do caminho o plano podia prosseguir sem sua interferência isso era uma coisa chamada tática repetiu inúmeras vezes tática camaradas tática saltando a roda e sacudindo o rabicho com um riso jovial os bichos não estavam muito certos do significado da palavra mas garganta falava tão persuasivamente e os três cachorros que por coincidência estavam com ele rosnavam tão ameaçadoramente que aceitaram a explicação sem mais perguntas capítulo 6 durante o ano inteiro os bichos trabalharam feito escravos mas trabalhavam felizes não mediam esforços ou sacrifícios cientes de que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e dos de sua espécie que estavam por vir e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos por toda a primavera e o verão enfrentaram uma semana de 60 horas de trabalho e em agosto Napoleão fez saber que haveria trabalho também nos domingos à tarde esse trabalho era estritamente voluntário porém o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade mesmo assim ficou alguma coisa por fazer a colheita foi pouco menor do que a do ano anterior e duas lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível aralas a tempo era fácil prever que o inverno seria bastante duro a construção do moinho de vento apresentou dificuldades imprevistas havia na granja uma boa pedreira e grande quantidade de areia e cimento foi encontrada num depósito portanto o material para a construção existia e estava à mão o problema que os animais não conseguiram resolver de início foi o de quebrar as pedras no tamanho desejado não parecia haver outra maneira senão com picaretas e alavancas coisa que nenhum animal podia usar porque não lhes era possível ficar de pé sobre duas patas somente após semanas de trabalho em vão foi que ocorreu a alguém a ideia certa aproveitar a gravidade pelo leito da pedreira jaziam seixos enormes demasiado grandes para serem usados como estavam os bichos amarravam cordas em torno das pedras e todos juntos cavalos vacas ovelhas todo o animal que fosse capaz de segurar os cabos até os porcos entravam no grupo em certos momentos críticos arrastavam-nas com desesperadora lentidão até o ponto mais elevado da pedreira de cuja borda eram derrubadas para despedaçarem-se lá embaixo o transporte das pedras uma vez quebradas era relativamente simples os cavalos carregavam-nas em carroças as ovelhas arrastavam blocos individuais até mesmo maricota e benjamin atrelavam-se a uma velha charrete e fizeram sua parte no fim do verão já haviam acumulado um bom estoque de pedras e começou a construção sob a direção dos porcos entretanto o processo era demorado e laborioso frequentemente levavam um dia inteiro para arrastar uma pedra das maiores até o topo da pedreira e às vezes atirada pela borda não quebrava nada se teria feito sem sanção cuja força parecia igual a de todos os outros animais juntos quando a pedra começava a deslizar e os animais gritavam de desespero ao se verem arrastados colina abaixo era sempre sanção que retezava os cabos e continha a pedra vê-lo na faina da subida palmo a palmo com a respiração acelerada os costados molhados de suor e as pontas dos cascos cravadas no solo era coisa que enchia todos de admiração Quitéria às vezes recomendava-lhe que tivesse cuidado e não se esforçasse demais mas sanção não lhe dava ouvidos seus dois lemas trabalharei mais ainda e Napoleão tem sempre razão pareciam lhe resolver todos os problemas pediu a um dos galos que o acordasse três quartos de hora mais cedo pela manhã ao invés de meia hora e nos momentos de folga coisa que nos últimos tempos não sucedia muito a miúde ia sozinho a pedreira juntava um monte de pedra britada e puxava-o até o local do moinho de vento sem a ajuda de ninguém os bichos não passaram muito mal aquele inverno malgrado a dureza do trabalho se não dispunham de mais alimentos do que no tempo de Jones também não dispunham menos a vantagem de só terem a si próprios para alimentar sem os cinco esbanjadores seres humanos era tão grande que compensava bem algumas faltas e sob muitos aspectos seus métodos eram mais eficientes e econômicos certas tarefas como por exemplo a limpeza de ervas daninhas podiam ser realizadas com uma perfeição impossível aos seres humanos e como nenhum animal roubava não houve necessidade de ser a medida que o verão passava começou a se fazer sentir alguma escassez imprevista houve falta de óleo de parafina de pregos de corda de biscoitos para os cachorros e de ferraduras para os cavalos coisas que não podiam ser fabricadas na granja mais tarde faltaram também sementes e adubo artificial além de vários tipos de ferramentas e finalmente a maquinaria para o moinho de vento como obter isso tudo ninguém conseguia imaginar um domingo de manhã quando os bichos se reuniram para receber as ordens Napoleão anunciou sua decisão de encetar uma nova política a partir daquele dia a granja dos bichos passaria a comercializar com a vizinhança naturalmente sem qualquer objetivo de lucro mas com o fito único de obter algumas mercadorias urgentemente necessárias as exigências do moinho de vento deviam sobrepujar tudo mais disse Napoleão em consequência ele estava tratando da venda de uma grande meda de feno e de parte da safra de trigo daquele ano mais tarde caso fosse necessário mais dinheiro este teria de ser obtido com a venda de ovos para os quais sempre havia mercado em Willingdon as galinhas disse Napoleão deveriam agradecer a oportunidade de oferecer esse sacrifício como contribuição especial em prol da conservação do moinho de vento os animais sentiram outra vez uma vaga inquietude nunca realizar quaisquer contatos com seres humanos nunca fazer comércio jamais utilizar dinheiro essas coisas não estavam entre as primeiras resoluções passadas naquela formidável reunião inicial logo após a expulsão de Jones todos se lembravam da aprovação dessas resoluções ou pelo menos julgavam lembrar-se os quatro jovens porcos castrados que haviam protestado quando Napoleão acabara com as reuniões levantaram timidamente a voz mas foram logo silenciados por um rosnar terrível dos cachorros nesse instante como de hábito as ovelhas estalaram quatro pernas bom duas pernas ruim e a momentânea impertinência foi abafada finalmente Napoleão levantou a pata ordenando silêncio e declarou que já havia tomado todas as providências não haveria necessidade de qualquer animal entrar em contato com seres humanos coisa que seria da maior inconveniência ele pretendia tomar sobre seus ombros toda essa carga um certo senhor Wimper que era procurador em Willingdon concordara em atuar como intermediário entre a granja dos bichos e o mundo exterior que viria a granja todas as segundas-feiras pela manhã a fim de receber instruções Napoleão finalizou o discurso com sua exclamação habitual de viva a granja dos bichos e após cantarem bichos da Inglaterra os animais foram dispensados depois garganta percorreu a granja para tranquilizá-los assegurou-lhes que tal resolução contra o engajamento no comércio e o uso de dinheiro jamais fora aprovada aliás nem sequer apresentada era pura imaginação e provavelmente tinha origem em mentiras inventadas por bola de neve alguns bichos ainda permaneciam em dúvida porém garganta perguntou-lhes astuciosamente vocês estão certos de que não sonharam com isso existe algum registro dessa resolução está escrita em algum lugar e uma vez que realmente não existia escrito nada parecido com isso os animais se convenceram de seu engano todas as segundas o senhor o ímper visitava a granja conforme o combinado era um homenzinho finório de suíças crescidas procurador de pouca clientela porém suficientemente vivo para perceber antes de qualquer outro que a granja dos bichos precisaria de um representante e que as comissões seriam poupudas os bichos olhavam suas idas e vindas com um certo receio e evitavam no tanto quanto possível apesar disso ver napoleão de quatro dando ordens ao ímper que parecia em pé sobre duas patas era uma coisa que lhes acariciava o orgulho e parcialmente os reconciliava com a nova situação as relações com o gênero humano andavam bem diferentes os humanos não odiavam menos a granja dos bichos agora que ela prosperava na realidade odiavam na mais do que nunca todo o ser humano tinha como questão de fé que a granja iria a bancarrota mais cedo ou mais tarde e sobretudo que o moinho de vento seria um fracasso reuniram-se nas estalagens e provaram uns aos outros por meio de gráficos e diagramas que o moinho estava fadado a desabar e caso se mantivesse erguido jamais funcionaria não obstante mesmo contra a vontade haviam criado um certo respeito pela eficiência com que os bichos conduziam os seus assuntos sintoma disso foi o fato de começarem a chamar o sítio de granja dos bichos abandonando a pretensão de continuarem a chamá-la de granja do solar haviam também acabado com o cartaz de jones que perdera toda a esperança de reaver sua granja e fora viver no outro lugar até agora exceto por intermédio de wimper nenhum contato houvera entre a granja dos bichos e o mundo exterior mas já circulavam insistentes boatos de que napoleão estava por chegar a um decisivo acordo de negócios ora com pilkington de foxwood ora com frederick de pintfield mas nunca interessante com ambos simultaneamente foi mais ou menos por essa época que os porcos de repente mudaram-se para a casa grande onde fixaram residência novamente os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso aprovada nos primeiros dias e novamente garganta conseguiu convencê-los do contrário era absolutamente necessário que os porcos disse ele sendo os cérebros da granja tivessem um lugar calmo simples possível mesmo assim alguns animais se aborreceram ao ouvir dizer que os porcos não só faziam as refeições na cozinha e utilizavam a sala como local de recriação mas ainda dormiam nas camas sanção resolveu o assunto com o seu napoleão tem sempre razão porém quitéria que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os sete mandamentos que lá estavam escritos sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente foi chamar maricota maricota pediu ela leia para mim por favor o quarto mandamento não diz qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas com alguma dificuldade maricota soletrou o mandamento diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis interessante que téria não se recordava dessa menção a lençóis no quarto mandamento mas se estava escrito na parede devia haver e garganta que por acaso passava nesse momento acompanhado de dois cachorros colocou todo o assunto na perspectiva adequada com que então camaradas vocês ouviram dizer que nós os porcos agora dormimos nas camas da casa e por que não vocês não supunham por ser onde se dorme vendo bem um monte de palha no estábulo é uma cama a lei era contra os lençóis que são uma invenção humana nós retiramos os lençóis da cama da casa e dormimos entre cobertores confortáveis lá isso são porém não mais do que necessitamos posso afirmar lhes camaradas com todo o trabalho intelectual que atualmente recai sobre nós vocês não seriam capazes de negar nos o repouso camaradas seriam vocês não desejariam ver nos tão cansados que não pudéssemos cumprir nossa missão não é será que alguém quer jones de volta os animais tranquilizaram a esse respeito e não se falou mais no fato de os porcos dormirem nas camas da casa e quando se anunciou alguns dias depois que os porcos passariam a levantar-se de manhã uma hora mais tarde do que os outros bichos ninguém se queixou disso também ao chegar o outono os animais andavam cansados mas felizes havia tido um ano difícil e após a venda de uma parte da safra de feno e de trigo os estoques para o inverno não eram lá muito abundantes mas o moinho de vento compensava tudo já estava quase pela metade após a colheita houve um período de tempo bom e os bichos trabalharam mais do que nunca satisfeitos com a tarefa de andarem para lá e para cá puxando blocos de pedra desde que com isso conseguissem fazer a parede subir mais alguns centímetros sanção chegava a trabalhar de noite uma hora ou duas por sua conta à luz da lua nas horas de folga os animais passeavam em volta do moinho inacabado admirando a solidez e a verticalidade de suas paredes maravilhados com o fato de terem sido capazes de construir algo tão imponente somente o velho benjamin se recusava a entusiasmar se com o moinho de vento embora como sempre não fizesse outro comentário além do enigma de que os burros vivem muito tempo novembro chegou com fortes ventos de sudoeste foi preciso interromper a construção pois o tempo estava úmido demais para a mistura de cimento finalmente houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram na base e várias telhas do celeiro foram arrancadas as galinhas acordaram cacarejando aterrorizadas pois haviam sonhado todas ao mesmo tempo com o barulho de um tiro à distância pela manhã ao saírem os animais de suas baias deram com o mastro caído no chão e viram o oumeiro do pomar desgalhado como se fosse um rabanete mal haviam notado isso quando soltaram um grito lancinante de desespero uma visão terrível se apresentava aos seus olhos o moinho de vento estava em ruínas correram todos para o local Napoleão que raras vezes abandonava seu passo normal à frente de todos correu também sim ali estava o moinho o fruto de todas as suas lutas rebaixado ao nível dos alicerces e as pedras que tão laboriosamente haviam levantado espalhadas pelas redondezas impossível falar de início ali ficaram olhando tristemente a desordem das pedras caídas Napoleão andava lentamente de um lado para o outro em silêncio e ocasionalmente farejando o chão aqui e ali seu rabicho se esticava e se sacudia energicamente para lá e para cá num sinal de febril atividade mental de repente estacou como se tivesse chegado a uma conclusão camaradas disse lentamente quem é o responsável por isso sabem quem foi o inimigo que na calada da noite destruiu nosso moinho de vento bola de neve rugiu violentamente com voz de trovão bola de neve foi o autor disso com rematada maldade pensando em destruir nossos planos e vingar-se de sua ignomiosa expulsão esse traidor penetrou até aqui sob o manto da escuridão e destruiu nosso labor de quase um ano camaradas neste local e neste momento pronuncio a sentença de morte para bola de neve uma herói animal segunda classe e meio balde de maçãs ao animal que lhe fizer justiça um balde inteiro a quem o capturar vivo os animais ficaram chocadíssimos ao saberem que mesmo bola de neve fosse capaz de uma coisa daquela subiu ao céu um brado de indignação e cada um pôs-se a pensar num modo de apanhar bola de neve se algum dia ousasse voltar quase ao mesmo tempo descobriram-se as pegadas de um porco a pequena distância da colina embora marcassem apenas alguns metros pareciam dirigir-se a um buraco da sebe napoleão cheirou-as profundamente e declarou serem de bola de neve na sua opinião bola de neve provavelmente viera da granja de foxwood não percamos tempo camaradas bradou napoleão depois de examinar detidamente as pegadas temos muito trabalho pela frente hoje mesmo de manhã recomeçamos a construção do moinho de vento e trabalharemos por todo o inverno com sol ou com chuva mostraremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho assim tão facilmente lembrem-se camaradas não deve haver modificações em nossos planos serão cumpridos a risca para frente camaradas viva o moinho de vento viva a granja dos bichos capítulo 7 aquele inverno foi horrível depois das tempestades seguiram-se o granizo e as nevadas depois o gelo que somente se desfez em meados de fevereiro os bichos fizeram todo o possível na reconstrução do moinho de vento conscientes de que o mundo tinha os olhos sobre eles e de que os invejosos seres humanos vibrariam de contentamento se o moinho não fosse concluído a tempo apesar de tudo os seres humanos recusaram-se a crer que bola de neve tivesse destruído o moinho de vento afirmavam que as paredes caíram porque eram finas demais os animais sabiam não ser essa a causa mesmo assim deliberaram desta vez construir as paredes com 90 centímetros de largura ao invés de 45 como inicialmente o que exigia muito mais pedra durante longo tempo a pedreira esteve coberta de neve e foi impossível fazer qualquer coisa algum progresso se conseguiu depois no tempo gelado e seco que se seguiu mas foi um trabalho cruel e os animais já não o realizavam com a mesma esperança de antes andavam sempre com frio e normalmente com fome somente sanção e critério nunca desanimavam garganta fazia excelentes discursos sobre a alegria e a dignidade do trabalho mas os animais encontravam maior inspiração na força de sanção e no seu indefectível brado trabalharei mais ainda em janeiro a comida diminuiu a ração de milho foi drasticamente reduzida e anunciou-se que uma ração extra de batata seria entregue em seu lugar descobriu-se então que a maior parte da colheita de batatas estava congelada nas pilhas não suficientemente protegidas moles e descoradas poucas continuavam comíveis durante dias seguidos os bichos não tiveram senão palha e beterraba para comer o espectro da fome surgia à sua frente era imprescindível ocultar este fato ao restante do mundo encorajados pelo colapso do moinho de vento os humanos andavam renovando mentiras sobre a granja dos bichos mais uma vez se dizia que os bichos morriam de fome e doenças que brigavam continuamente entre si e que haviam descambado para o canibalismo e o infanticídio Napoleão bem sabia dos maus resultados que poderiam advir caso a verdadeira situação alimentar da granja fosse conhecida e resolveu utilizar o senhor o ímper para divulgar uma impressão contrária até então os animais tinham tido muito pouco ou nenhum contato com o ímper em suas visitas semanais agora entretanto alguns bichos selecionados principalmente ovelhas foram instruídos para comentarem casualmente mas de forma bem audível o fato de terem sido aumentadas as rações em complemento Napoleão deu ordens para que as tulhas do depósito que estavam quase vazias fossem recheadas de areia quase até a boca depois completadas com cereais e farinha a um pretexto qualquer o ímper foi conduzido através do depósito e pôde dar uma olhadela nas tulhas foi enganado e continuou a dizer lá fora que absolutamente não havia falta de alimento na granja dos bichos não obstante no final de janeiro tornou-se positiva a necessidade de conseguir-se mais cereais em algum lugar naqueles dias Napoleão raramente apareceu em público passando o tempo todo no casarão guardado por um cão mal encarado em cada porta quando surgiu outra vez foi de maneira cerimoniosa com uma escolta de seis cachorros que o cercavam de perto e rosnavam caso alguém se achegasse demais frequentemente não aparecia nem sequer aos domingos de manhã enviando suas ordens por intermédio de outros porcos e de preferência Garganta certa manhã de domingo Garganta anunciou que as galinhas que recentemente haviam começado a pôr deveriam entregar-lhe seus ovos pois Napoleão assinara por intermédio de um ímper um contrato de fornecimento de 400 ovos por semana o preço destes pagaria em cereais e farinha o bastante para manter a granja até que chegasse o verão e as condições de tempo melhorassem ao ouvirem isso as galinhas responderam com um terrível cacarejo já haviam sido alertadas sobre essa possibilidade mas não pensavam que viesse a tornar-se realidade como havia pouco prepararam suas ninhadas de ovos para chocarem na primavera protestaram dizendo que tomar-lhe os ovos agora era um crime pela primeira vez desde a expulsão de Jones aconteceu algo parecido com uma rebelião lideradas por três jovens frangas minorca as galinhas realizaram uma ação visando a contrariar os desejos de Napoleão o método usado foi voar para os caibros do telhado e dali pôr os ovos que vinham a despedaçar-se no chão Napoleão agiu rápida e implacavelmente cortou a ração das galinhas e decretou que o bicho que fosse apanhado dando a elas um grão sequer de alimento seria condenado à morte os cachorros fiscalizavam a execução da ordem as galinhas resistiram por cinco dias depois captularam e voltaram para os ninhos nove haviam morrido seus corpos foram enterrados no pomar e segundo se disse a causa da morte fora cococidiose o imper nada ouviu sobre esse caso e os ovos foram entregues pontualmente vindo um caminhão semanalmente buscá-los entre mentes não se falava mais em bola de neve havia rumores de que estaria hominizado em uma das granjas vizinhas Foxwood ou Pinchfield nessa época Napoleão andava em termos de ligeiramente melhores com os outros grangeiros é que havia no pátio várias pilhas de madeira feitas dez anos antes por ocasião da derrubada de um bosque de faias como a madeira já estava bem seca o imper aconselhara Napoleão a vendê-la e tanto Pilkington como Frederick desejavam comprá-la Napoleão hesitava entre os dois sem decidir-se notou-se que toda vez que parecia ter chegado a um acordo com Frederick surgia o boato de que bola de neve estava escondida em Foxwood ao passo que quando se inclinava para Pilkington bola de neve deveria andar em Pinchfield subitamente no início da primavera descobriu-se um fato alarmante bola de neve estava frequentando a granja à noite secretamente os bichos ficaram tão preocupados que mal podiam dormir em seus estábulos todas as noites dizia-se ele se esgueirava nas sombras e perpetrava um sem número de maldades roubava milho entornava baldes de leite quebrava ovos esmagava os viveiros de sementes e ruia o córtex das árvores frutíferas sempre que algo errado acontecia o culpado era bola de neve uma janela quebrada um dreno entupido e alguém com certeza diria que bola de neve viera à noite e fizer aquilo quando se perdeu a chave do depósito toda a granja se convenceu de que bola de neve a jogara no fundo do poço interessante foi continuarem a acreditar mesmo depois que a chave perdida foi encontrada sob um saco de farinha as vacas declararam unanimemente que bola de neve entraram em suas baias e as havia o sono os ratos por incomodarem muito durante o inverno foram taxados de aliados de bola de neve Napoleão decretou nos galpões da fazenda com os outros animais a segui-lo a uma distância respeitosa a pequenos intervalos Napoleão parava e farejava o chão em busca de sinais de bola de neve que segundo disse podia perceber pelo faro cheirou cada canto no celeiro no estábulo nos galinheiros na horta encontrando vestígios de bola de neve em quase toda a parte invariavelmente encostava o focinho no chão puxava algumas cheiradas profundas e exclamava numa voz terrível bola de neve andou por aqui sinto perfeitamente o cheiro e a palavra bola de neve a cachorrada soltava grunhidos sanguinários pondo os dentes à mostra os animais andavam aterrorizados parecia-lhes que bola de neve era uma espécie de entidade invisível impregnando o ar à sua volta e ameaçando-os com todas as espécies de perigos certa tarde garganta reuniu-os e com uma expressão alarmada disse ter várias notícias para dar camaradas camaradas gritou fazendo trejeitos nervosos descobrimos uma coisa pavorosa bola de neve vendeu-se a Frederic da granja Pinchfield que neste mesmo instante está planejando atacar-nos e tomar nossa granja bola de neve será o guia quando o ataque começar mas ainda há pior nós pensávamos que a rebelião de bola de neve foi causada por sua vaidade e ambição pois estávamos enganados camaradas sabeis qual foi a verdadeira razão bola de neve era aliado de Jones desde o início foi o tempo todo agente de Jones tudo isso está comprovado em documentos que deixou e que só agora descobrimos para mim isso explica muita coisa camaradas pois não vimos com os nossos próprios olhos a maneira como ele tentou felizmente sem conseguir fazer com que fôssemos derrotados e destruídos na batalha do estábulo os bichos ouviam estupefatos isto era um crime muitíssimo maior do que ter destruído o moinho de vento mas alguns minutos se passaram até eles compreenderem a completa significação de tudo aquilo todos se lembravam ou julgavam lembrar-se de terem visto bola de neve carregado à frente na batalha do estábulo de como ele os encorajava e incitava a cada instante não titubeando um só segundo quando as balas de Jones rasgaram-lhe o dorso inicialmente foi difícil entender de que maneira isso combinava com estar do lado de Jones até Sansão que raras vezes fazia perguntas ficou confuso deitou-se enfiou as patas dianteiras debaixo do corpanzil fechou os olhos e com grande esforço tentou reunir os pensamentos não acredito bola de neve lutou bravamente na batalha do estábulo eu vi com meus próprios olhos pois nós até não lhe demos uma herói animal primeira classe logo depois esse foi o nosso erro camaradas pois agora sabemos e está tudo escrito nos documentos encontrados que na realidade ele tentava conduzir-nos a desgraça mas ele foi ferido todos vimos ele ensanguentado isso era parte do trato o tiro de Jones pegou apenas de raspão eu poderia mostrar isso a vocês escrito com a letra dele mesmo se vocês soubessem ler a combinação era bola de neve dar o sinal de retirada no momento crítico e abandonar o terreno ao inimigo e ele quase conseguiu isso posso dizer até que teria conseguido se não fosse o nosso heróico líder o camarada Napoleão lembram-se de que bem no momento em que Jones e seus homens atingiram o pátio bola de neve de repente virou-se e fugiu seguido de muitos animais e não foi nesse exato momento quando já nos dominava o pânico e tudo parecia perdido que o camarada Napoleão surgiu proferindo dobrado de morte a humanidade e fincou os dentes na perna de Jones por certo vocês se lembram disso não é camaradas bem agora que garganta descreverá a cena tão vividamente parecia aos animais que de fato se lembravam pelo menos lembravam-se de no momento crítico da batalha bola de neve voltar-se para fugir Sansão porém ainda permanecia um tanto contrafeito não acredito que bola de neve fosse um traidor o que fez depois é outra coisa eu ainda acho que na batalha do estábulo ele foi um bom camarada nosso líder o camarada Napoleão declarou categoricamente categoricamente camaradas que bola de neve era agente de Jones desde o início sim desde o instante mesmo em que imaginamos a revolução ah isso é diferente se o camarada Napoleão diz deve ter razão sim esse é o espírito verdadeiro camaradas exclamou garganta porém todos notaram a olhadela feia que deu para Sansão com seus olhos matreiros depois virou-se para ir embora mas se deteve e acrescentou de maneira impressionante alerto a todos os animais desta fazenda para que mantenham os olhos bem abertos temos motivos para pensar que alguns dos agentes secretos de bola de neve estão ocultos entre nós neste momento quatro dias depois a tardinha Napoleão mandou que os bichos se reunissem no pátio quando todos haviam comparecido Napoleão emergiu do casarão ostentando ambas as suas medalhas pois recentemente conferirá a si próprio a herói animal primeira classe e a herói animal segunda classe com seus nove cachorros fazendo demonstrações à sua volta e soltando rosnados que causavam calafrios nas espinhas dos animais estes se encolheram silenciosos em seus lugares parecendo pressentir que algo horrível estava por acontecer Napoleão parou e dirigiu um olhar severo às assistências depois deu um guicho estridente imediatamente os cachorros avançaram pegando quatro porcos pelas orelhas e arrastando os aguinchar de dor e terror até os pés de Napoleão as orelhas dos porcos sangraram e o gosto do sangue pareceu enlouquecer os cachorros para a surpresa de todos três deles lançaram-se sobre Sansão este reagiu com um pataco que pegou um dos cachorros ainda no ar jogando-o ao solo o cachorro ganiu pedindo compaixão e os outros dois fugiram com o rabo entre as pernas Sansão olhou para Napoleão sem saber se deveria liquidar o cachorro ou deixá-lo ir Napoleão pareceu mudar de ideia e ríspidamente ordenou a Sansão que o soltasse e ele ergueu a pata deixando ir o cachorro ferido o ivando o tumulto amaenou os quatro porcos esperavam trêmulos com a culpa desenhada em cada linha do semblante então Napoleão consitou-os a confessar os seus crimes eram os mesmos que haviam protestado quando Napoleão abolira as reuniões dominicais sem mais demora confessaram ter realizado contatos secretos com Bola de Neve desde o dia de sua expulsão e haver colaborado com ele na destruição do moinho de vento confessaram ainda que também haviam se comprometido com ele a entregar a granja dos bichos a Frederic acrescentaram que Bola de Neve havia admitido na presença deles ter sido durante muitos anos agente secreto de Jones ao fim da confissão os cachorros estraçalharam-lhes a garganta e com voz terrível Napoleão perguntou se algum outro animal tinha qualquer coisa a confessar as três galinhas que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos aproximaram-se e declararam que Bola de Neve lhes aparecera em sonho instigando-as a desobedecerem as ordens de Napoleão também foram degoladas aí veio um ganso e confessou ter escondido seis espigas de milho durante a colheita do ano anterior comendo-as depois à noite uma ovelha confessou ter urinado no açude por insistência de Bola de Neve e duas outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho bode seguidor especialmente devotado de Napoleão fazendo-o correr em volta de uma fogueira quando ele coitado estava com um ataque de asma foram mortas ali mesmo e assim prosseguiu a sessão de confissões e execuções até haver um montão de cadáveres aos pés de Napoleão e no ar um pesado cheiro de sangue coisa que não sucedia desde a expulsão de Jones quando tudo acabou os bichos sobreviventes com exceção dos porcos e dos cachorros retiraram-se furtivamente trêmulos 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 e angustiados não sabiam o que era mais chocante se a traição dos animais que se haviam acompliciado de bola de neve ou se a cruel repressão recém-presenciada nos velhos tempos eram frequentes as cenas sangrentas igualmente horripilantes entretanto agora lhes pareciam ainda piores uma vez que ocorriam entre eles mesmos desde o dia em que Jones deixara a fazenda nenhum animal matara outro animal nem sequer um rato fora morto haviam percorrido o caminho até a colina do moinho inacabado e de comum acordo deitaram-se procurando aquecer uns aos outros Quitéria Maricota Benjamin as vacas as ovelhas e todo o bando de gansos e galinhas todos eles afinal exceto o gato que desaparecera de repente ao chegar a ordem de Napoleão para a reunião durante algum tempo ninguém falou somente Sansão permanecia de pé andava impaciente de um lado para o outro batendo com a longa cauda negra aos flancos e proferindo de vez em quando um gemido de estupefação finalmente disse não entendo nunca pensei que coisas assim pudessem acontecer em nossa granja deve ser o resultado de alguma falha nossa a solução que vejo é trabalhar mais ainda daqui por diante vou levantar uma hora mais cedo e saiu no seu trote pesadão rumo à pedreira lá chegando juntou dois grandes montes de pedras e arrastou-os até o moinho de vento antes de recolher-se para dormir os bichos se amontoaram em volta de Quitéria em silêncio o outeiro onde estavam dava-lhes uma ampla vista da região a maior parte da granja dos bichos abria-se ante eles a grande pastagem que se estendia até a estrada o campo de feno o bosque o açude os campos arados onde estava o trigo novo ainda fino e verde e os telhados vermelhos do casario da granja onde a fumaça saía das chaminés era uma tarde clara de primavera a grama e a sébia em brotação douravam-se aos raios horizontais do sol jamais a granja lhes parecera e com uma espécie de surpresa lembraram-se de que tudo era deles cada centímetro era de sua propriedade um lugar tão agradável olhando pela encosta da colina que Terea ficou com os olhos cheios de água se pudesse exprimir seus pensamentos diria que aquilo não era bem o que pretendiam ao se lançarem anos atrás ao trabalho de derrubar o gênero humano aquelas cenas de terror e sangue não eram as que previra naquela noite em que o velho major pela primeira vez os instigara à rebelião se ela própria pudesse imaginar o futuro veria uma sociedade de animais livres da fome e do chicote todos iguais cada qual trabalhando de acordo com a sua capacidade os mais fortes protegendo os mais fracos como ela protegera aquela ninhada de patinhos na noite do discurso do major em vez disso não podia compreender porque haviam chegado a uma época em que ninguém ousava dizer o que pensava em que os cachorros rosnantes e malignos perambulavam por toda a parte e a gente era obrigada a ver camaradas feitos em pedaços após confessarem os crimes mais horríveis não tinha em mente ideias de rebelião ou desobediência sabia que por piores que fossem as coisas estavam muito melhores do que nos tempos de Jones e que antes de mais nada era preciso evitar o retorno dos seres humanos acontecesse o que acontecesse ela permaneceria fiel trabalharia bastante cumpriria as ordens recebidas e aceitaria a liderança de Napoleão mesmo assim não fora por aquilo que ela e todos os animais haviam esperado e trabalhado não fora para aquilo que estavam construindo o moinho de vento e enfrentando as balas da espingarda de Jones tais eram os seus pensamentos embora ela não tivesse palavras para expressá-los por fim sentindo que assim substituiria as palavras que não conseguia encontrar começou a cantar bichos da Inglaterra os outros animais sentados a sua volta foram aderindo e cantaram a canção três vezes bem na melodia mas lenta e tristemente como nunca haviam cantado antes mal haviam terminado de cantar a terceira vez apareceu garganta seguido de dois cachorros com o ar de quem tem coisa muito importante a dizer anunciou que por decreto especial do camarada Napoleão a canção bichos da Inglaterra fora abolida daquele momento em diante era proibido cantá-la os animais foram colhidos de surpresa por que? exclamou Maricota não há necessidade camaradas respondeu garganta inflexivelmente bichos da Inglaterra era a canção da revolução mas a revolução agora já está concluída a execução dos traidores hoje à tarde foi o ato final em bichos da Inglaterra expressávamos nosso anseio por uma sociedade melhor no porvir ora essa sociedade já foi instituída evidentemente o hino não tem mais valor algum mesmo amedrontados como estavam alguns animais poderiam ter protestado se nesse momento as ovelhas não enveredassem pelo quatro pernas bom duas pernas ruim que durou vários minutos pondo fim à discussão e assim não mais se ouviu bichos da Inglaterra em seu lugar mínimo o poeta compusera outra canção que começava dizendo granja dos bichos granja dos bichos jamais te farão mal e isso passou a ser cantado todos os domingos após o hasteamento da bandeira mas de certa maneira nem a letra nem a música jamais pareceram aos animais como as de bichos da Inglaterra capítulo 8 poucos dias mais tarde quando já amainara o terror causado pelas execuções alguns animais lembraram-se ou julgaram lembrar-se de que o sexto mandamento rezava nenhum animal matará outro animal embora ninguém o mencionasse ao alcance dos ouvidos dos porcos ou dos cachorros parecia-lhe que a matança ocorrida não se ajustava muito bem com isso Quitéria pediu a Benjamin que lesse o sexto mandamento e quando Benjamin como sempre respondeu que se recusava a envolver-se em tais assuntos procurou maricota esta leu para ela o sexto mandamento dizia nenhum animal matará outro animal sem motivo de uma ou outra maneira as duas últimas palavras haviam escapado a memória dos bichos mas estes viam agora que o sexto mandamento não fora violado sim pois evidentemente havia boas razões para matar os traidores que se haviam aliado a bola de neve durante aquele ano os bichos trabalharam ainda mais do que no ano anterior a reconstrução do moinho de vento as paredes com o dobro da espessura sua conclusão no prazo marcado juntamente com o trabalho normal da granja era tudo tremendamente laborioso momentos houve em que lhes pareceu que estavam trabalhando mais do que no tempo de Jones e sem se alimentarem melhor nos domingos de manhã garganta segurando uma comprida folha de papel lia para eles relações de estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentara de 200 300 ou 500% conforme o caso os bichos não viam razão para desacreditá-lo especialmente porque já não conseguiam lembrar-se com clareza das exatas condições de antes da revolução mesmo assim dias havia em que prefeririam ter menos estatísticas e mais comida todas as ordens agora eram transmitidas por meio de garganta ou de outro porco Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada 15 dias e quando aparecia era acompanhado não só pela sua matilha de cães mas também por um garnizé preto que marchava à sua frente atuando como arauto soltando um cocoricó antes de cada fala de Napoleão mesmo na casa grande diziam ele habitava um apartamento separado dos demais fazia as refeições sozinho com dois cachorros para servi-lo e comia no serviço de jantar de porcelana da cristaleira da sala anunciou-se também que a espingarda seria disparada anualmente na data do aniversário de Napoleão assim como nos outros dois aniversários agora já não mencionavam Napoleão como Napoleão simplesmente referiam-se a ele de maneira formal como nosso líder o camarada Napoleão e os porcos gostavam de inventar para ele títulos como pai de todos os bichos terror da humanidade protetor dos apriscos amigo dos pintainhos e assim por diante garganta em seus discursos com lágrimas rolando pelo focinho falava na sabedoria de Napoleão na bondade de seu coração no profundo amor que devotava aos animais de todos os lugares mesmo e especialmente aos infelizes animais que ainda viviam na ignorância e na escravidão em outras granjas tornara-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos e de todos os golpes de sorte ouvia-se frequentemente uma galinha comentar para a outra sob a orientação do nosso líder o camarada Napoleão pus cinco ovos em seis dias ou duas vacas bebendo juntas no açude exclamarem graças à liderança do camarada Napoleão que gosto bom tem essa água o sentimento geral da granja era bem expresso num poema intitulado o camarada Napoleão composto por mínimo que era assim amigo dos órfãos fonte da felicidade senhor do balde de lavagem homem alma arde em fogo quando te vejo assim calmo e soberano como o sol na imensidão camarada Napoleão tu és aquele que tudo dá tudo quanto as pobres criaturas amam barriga cheia duas vezes por dia palha limpa onde rolar todos os bichos grandes pequenos dormem tranquilos enquanto tu zelas por nós na solidão camarada Napoleão tivesse eu um leitão e antes mesmo que atingisse o tamanho de um garanhão ou de um barril já teria aprendido a ser eternamente um fiel teu e leal seguidor e o primeiro grincho que daria meu leitão seria camarada Napoleão Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro na parede oposta àquela onde estavam os sete mandamentos sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil feito por garganta enquanto isso por intermédio de Wimper Napoleão envolvera-se em negociações complicadíssimas com Frederick e Pinkerton as pilhas de madeira ainda não estavam vendidas dentre os dois Frederick era o mais ansioso por colocar-lhes a mão mas não oferecia um preço razoável ao mesmo tempo circulavam renovados boatos de que Frederick e seus homens estavam planejando atacar a granja dos bichos e destruir o moinho de vento cuja construção lhe causara enorme ciúme sabia-se que bola de neve ainda estava oculto na granja Pintfield em meio ao verão correu entre os animais a notícia alarmante de que três galinhas se haviam apresentado confessando que instigadas por bola de neve haviam conspirado para assassinar Napoleão foram executadas imediatamente e se tomaram novas medidas para a segurança de Napoleão quatro cachorros passaram a montar guarda junto a sua cama durante a noite um em cada canto e um jovem porco de nome Rosito recebeu a tarefa de provar a comida para evitar que ele fosse envenenado mais ou menos por essa época foi anunciado que Napoleão acertara vender as pilhas de madeira ao senhor Pilkington e assinar também um acordo regular para a troca de certos produtos entre a granja dos bichos e Foxy Wood as relações entre Napoleão e Pilkington embora mantidas apenas por intermédio de Wimper eram agora quase amistosas os bichos não confiavam em Pilkington ser humano que era mas preferiam no a Frederick a quem tanto temiam quanto odiavam com o passar do verão e estando o moinho de vento perto da conclusão os boatos de um iminente traiçoeiro ataque tornavam-se cada vez mais fortes Frederick dizia-se tensionava trazer contra eles 20 homens armados de espingardas e já subornara os magistrados e a polícia de forma que se conseguissem colocar as mãos nas escrituras da propriedade da granja dos bichos não surgisse problema algum além disso filtravam-se de Pinchfield terríveis histórias a respeito das barbaridades a que Frederick submetia seus animais havia chicoteado um cavalo velho até a liquidá-lo matava as vacas de fome assassinara um cachorro jogando-o numa fornalha divertia-se de noite assistindo a brigas de galos em cujas esporas colocava pedaços de lâmina de barbear o sangue dos animais fervia de ódio quando ouviam contar o que se fazia contra seus camaradas e às vezes alguns pediam que lhes fosse permitido sair para atacar Pinchfield expulsar os humanos e libertar os bichos porém garganta aconselhava-os a evitar essas atitudes violentas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão não obstante crescia o sentimento de ódio com relação a Frederick certo domingo de manhã Napoleão apareceu no celeiro e declarou que jamais em tempo algum admitiria vender as pilhas de madeira a Frederick considerava abaixo de sua dignidade fazer negócios com patifes daquela espécie os pombos que continuavam a espalhar as mensagens da revolução foram proibidos de pôr os pés em qualquer ponto de Foxwood e receberam ordens de modificar seu slogan de morte à humanidade para morte a Frederick entre mentes no fim do verão foi revelada outra das maquinações de bola de neve a lavoura de trigo estava cheia de joio e descobriu-se que bola de neve havia misturado sementes de joio às do trigo um ganso que tomara parte do feito confessou sua culpa à garganta e suicidou-se comendo frutinhas de erva moura os animais ficaram sabendo também que bola de neve jamais havia recebido como pensavam muitos até então a comenda de herói animal primeira classe era apenas uma lenda criada algum tempo depois da batalha do estábulo pelo próprio bola de neve muito ao contrário em vez de condecorá-lo ele foi repreendido por demonstrar covardia durante a batalha novamente alguns bichos ouviram isso com perplexidade mas garganta conseguiu convencê-los de que foram um lapso de suas memórias no outono após um tremendo e exaustivo esforço pois a colheita se fizer ao mesmo tempo o moinho de vento estava concluído restava ainda instalar a maquinaria e o ímper andava tratando das compras mas a estrutura já estava pronta contra todas as dificuldades a despeito da inexperiência dos implementos primitivos da falta de sorte e da perfidia de bola de neve a obra estava concluída no exato dia marcado cansados mas orgulhosos os bichos deram voltas e mais voltas em torno de sua obra-prima que lhes parecia ainda mais linda do que da primeira vez além disso as paredes tinham agora o dobro da espessura exceto explosivos nada poderia colocá-las abaixo e ao pensarem nas modificações que suas vidas sofreriam quando as paz estivessem girando e os dínamos em ação ao pensarem em tudo isso o cansaço os abandonava e eles saltavam ao redor do moinho de vento dando gritos de alegria Napoleão em pessoa acompanhado dos seus cachorros e do seu garnizé veio inspecionar o trabalho concluído congratulou-se com os animais pelo feito e anunciou que o moinho se chamaria moinho Napoleão dois dias mais tarde os animais foram convidados para uma reunião especial no celeiro e ficaram abobados de surpresa quando Napoleão comunicou ter vendido a madeira a Frederic no dia seguinte os caminhões de Frederic chegariam para o carregamento durante todo o período de aparente amizade com Pilkington Napoleão na realidade negociara um acordo secreto com Frederic todas as relações com Foxwood foram cortadas e foram enviadas a Pilkington mensagens insultuosas os pombos receberam ordem de não pousar mais na granja Pinchfield e mudar o slogan de morte a Frederic para morte a Pilkington ao mesmo tempo Napoleão assegurou a todos que as histórias sobre o iminente ataque à granja dos bichos eram inteiramente falsas e que os boatos a respeito da crueldade de Frederic para com os animais eram muito exagerados todos esses boatos eram provavelmente coisas de bola de neve e seus agentes parecia agora que bola de neve na realidade não estava escondido na granja Pinchfield aliás nunca estivera lá em toda a sua vida vivia e cercado de muito luxo se sabia agora em Foxwood sendo além do mais pensionista de Pilkington há muitos anos os porcos estavam quase em êxtase com a esperteza de Napoleão fingindo ser amigo de Pilkington obrigar a Frederic a aumentar seu preço em 12 libras porém a qualidade superior da mente de Napoleão dizia a garganta estava no fato de não confiar em ninguém nem mesmo em Frederic este quisera pagar a madeira com uma coisa chamada cheque que era ao que diziam um pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita mas Napoleão era vivo demais para isso exigiu o pagamento em notas autênticas de 5 libras que deveriam ser entregues antes da retirada da madeira Frederic já pagara e a soma era suficiente para comprar a maquinaria do moinho de vento a madeira já fora retirada com grande rapidez quando todo o carregamento estava bem longe houve outra reunião especial no celeiro para os bichos examinarem as notas de Frederic sorrindo beatificamente e usando suas condecorações Napoleão recostara-se numa cama de palha com o dinheiro a seu lado cuidadosamente empilhado numa travessa da cozinha da casa grande os animais passavam lentamente em fila e cada um olhava o tempo que quisesse sanção espichou o focinho para cheirar as notas e as delicadas coisinhas agitaram-se e farfalharam com sua respiração três dias três dias mais tarde houve um deus nos acuda o ímper branco como cera chegou afobado em sua bicicleta deixou a caída no pátio e correu para dentro da casa daí a momentos ouviu-se um pavoroso rugido de raiva vindo do apartamento de Napoleão a notícia do que sucedera espalhou-se pela granja com a rapidez de um raio as notas eram falsas Frederic levara a madeira de graça Napoleão imediatamente chamou os animais e com o vozeirão de arrepiar proclamou a sentença de morte contra Frederic ao ser capturado disse Frederic seria queimado vivo ao mesmo tempo avisou que depois daquela incídia deveriam esperar pelo pior Frederic e seus homens poderiam desencadear a qualquer momento o tão falado ataque foram colocados sentinelas em todos os caminhos que conduziam a granja além disso quatro pombos foram mandados a Foxwood com uma mensagem conciliadora que levava as esperanças de reestabelecer as boas relações com Pilkington logo na manhã seguinte sobreveio o ataque os animais estavam fazendo a refeição matinal quando as sentinelas chegaram correndo com a notícia de que Frederic e seus seguidores já haviam atravessado a porteira das cinco barras corajosamente os bichos saíram ao seu encontro mas desta vez não obteriam uma vitória fácil como a da batalha do estábulo eram 15 homens com meia dúzia de espingardas e abriram fogo tão logo chegaram a 50 metros os animais não puderam fazer frente a saraivada de balas e a despeito dos esforços de Napoleão e Sansão para fazê-los voltar à luta retrocederam muitos já estavam feridos refugiaram-se no casario da granja e ficaram olhando prudentemente pelos buracos toda a pastagem inclusive o moinho de vento caíra nas mãos do inimigo até Napoleão estava perplexo caminhava de um lado para o outro sem proferir palavra com o rabo rígido e contraído olhares ansiosos eram lançados na direção de Foxwood se Pilkington e seus homens os ajudassem ainda poderiam ganhar a parada porém nesse momento voltaram os quatro pombos enviados no dia anterior um deles trazendo um pedaço de papel da parte de Pilkington com as palavras bem feito escritas a lápis enquanto isso Frederic e seus homens se haviam detido junto ao moinho de vento os animais continuavam observando e viram surgir um pé de cabra e um malho correu um murmúrio de aflição iam botar abaixo o moinho de vento impossível as paredes são grossas demais para isso nem em uma semana conseguirão coragem camaradas disse Napoleão Benjamin porém observava atentamente a atividade dos homens lentamente com o ar de quem se diverte meneou o fucinho exatamente como eu supunha disse ele vocês não veem o que eles estão fazendo daqui a pouco vão colocar explosivos naquele buraco aterrorizados os bichos esperaram era impossível abandonar a proteção das casas daí a pouco os homens saíram correndo em todas as direções ouviu-se logo após um estrondo ensurdecedor os pombos revolutearam no ar e os animais todos exceto Napoleão jogaram-se ao chão quando se levantaram outra vez havia uma gigantesca nuvem preta no lugar do moinho aos poucos a brisa se dissolveu o moinho de vento havia desaparecido aquilo devolveu a coragem aos animais o medo e o desânimo que sentiam foram engolfados pelo tremendo ódio que os dominou ante aquela vilania inominável um brado de vingança subiu aos ares sem esperar ordens reuniram-se e como um só corpo lançaram-se contra o inimigo desta vez não fugiram as balas cruéis que caíam sobre eles ensaraivadas foi uma batalha horrível selvagem os homens atiraram várias vezes e quando os animais os alcançaram foi aquela pancadaria em todas as direções com porretes e tacões de bota morreram uma vaca três ovelhas e dois gansos e quase todo mundo ficou ferido até Napoleão que dirigia as operações da retaguarda teve a ponta do rabicho arranhada por um balinho mas aos homens não tocou melhor sorte três tiveram as cabeças quebradas pelos golpes de sanção outro a barriga furada pelo chifre de uma vaca outro viu suas calças quase arrancadas por Lulu e Ferrabras e quando os nove cachorros da guarda pessoal de Napoleão que este mandara realizar um movimento por trás da sebe apareceram de repente no flanco dos humanos latindo furiosamente o pânico os dominou perceberam o perigo de serem cercados Frederic gritou a seus homens que se retirassem enquanto havia passagem e em seguida o inimigo fugia acovardado para salvar a vida os animais perseguiram-nos até o fundo do campo aplicando-lhes ainda os últimos golpes ao atravessarem a sebe haviam vencido mas estavam feridos e sangravam lentamente começaram a voltar para a granja a vista dos camaradas mortos estirados sobre a relva comoveu alguns até as lágrimas e por alguns minutos detiveram-se num triste silêncio no local onde existira o moinho sim ele sumira fora-se quase todo o seu trabalho até os alicerces estavam parcialmente destruídos e desta vez para reconstruí-lo não bastaria erguer de novo pedras caídas ali mesmo estas também haviam desaparecido a força da explosão as arremessar a centenas de metros era como se o moinho jamais houvesse existido ao se aproximarem do sítio garganta que estivera inexplicavelmente ausente da luta veio-lhes ao encontro sacudindo o rabicho e guinchando de satisfação e os animais ouviram da direção da granja o troar solene da espingarda a troco de que está tirando aquela arma perguntou sanção para celebrar nossa vitória exclamou garganta vitória que vitória gritou sanção tinha os joelhos sangrando perderam uma ferradura racharam o casco e uma dúzia de chumbinhos havia se alojado em sua pata traseira você pergunta que vitória camarada mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo do solo sagrado da granja dos bichos mas eles destruíram o moinho de vento nosso trabalho de dois anos que importa construiremos outro moinho de vento construiremos meia dúzia de moinhos de vento se quisermos vocês não percebem camaradas que coisa formidável realizamos o inimigo ocupava este mesmo chão em que pisamos e agora graças a liderança do camarada Napoleão nós o ganhamos centímetro por centímetro quer dizer ganhamos o que já era nosso retrucou sanção essa foi nossa vitória insistiu garganta cochearam até o pátio as balas sob o couro de sanção aferruavam dolorosamente ele enxergava a sua frente a pesada tarefa de reconstruir o moinho de vento e mesmo em imaginação já se atirava ao trabalho pela primeira vez entretanto ocorreu-lhe a lembrança de que já tinha 11 anos de idade e que talvez seus músculos já não tivessem a mesma força de antes porém quando os bichos viram tremular a bandeira verde ouviram a arma atirar novamente sete tiros ao todo e o discurso que Napoleão fez congratulando-se com a atuação deles pareceu-lhes que afinal de contas haviam obtido uma grande vitória os animais caídos na batalha tiveram funerais solenes sanção e quitéria puxaram o carroção que serviu de carro fúnebre e Napoleão abriu em pessoa o cortejo dedicaram-se dois dias inteiros às celebrações houve canções discursos novos disparos da espingarda e o prêmio especial de uma maçã para cada animal 50 gramas de milho para cada ave e 3 biscoitos para cada cachorro proclamou-se que a batalha se chamaria batalha do munho de vento e que Napoleão havia criado uma nova comenda a ordem da bandeira verde que conferirá a si próprio em meio ao regogizo geral o assunto das notas de dinheiro foi esquecido foi alguns dias depois disso que os porcos encontraram na adega da casa grande uma caixa de uísque passara despercebida na época da ocupação naquela noite chegou da casa o som de uma cantoria em que para a surpresa de todos se ouviam trechos de bichos da Inglaterra mais ou menos às nove e meia da noite Napoleão usando um velho chapéu coco de Jones foi visto claramente emergir da porta traseira dar um rápido galope em volta do pátio e sumir pela porta outra vez na manhã seguinte um silêncio profundo tomara conta da casa ao que parecia nenhum porco estava de pé eram quase nove horas quando apareceu garganta vacilante e deprimido com os olhos embaçados e o rabicho mole com um aspecto seriamente doentio chamou todo mundo e disse que tinha péssimas notícias para dar o camarada Napoleão estava à morte ouviu-se um grito de lamento colocaram palha fora da porta da casa e os animais entraram pé antepé com lágrimas nos olhos perguntavam-se que seria deles se o líder faltasse correu o boato de que bola de neve afinal conseguira envenenar a comida de Napoleão às onze garganta saiu de novo para fazer outra proclamação como último ato sobre a terra o camarada Napoleão expedira o seguinte decreto a ingestão de álcool seria punida com a morte já à noite Napoleão parecia um pouco melhor e na manhã seguinte garganta pôde anunciar sua franca recuperação na tarde desse dia Napoleão voltou à atividade e no dia seguinte soube-se que deram instruções ao ímper para comprar em Willendon alguns folhetos sobre fermentação e destilação uma semana depois Napoleão deu ordem que fosse arado o pequeno potreiro atrás do pomar anteriormente destinado ao repouso dos animais aposentados espalhou-se que a pastagem estava cansada e necessitava de uma nova semeadura porém logo se soube que Napoleão pretendia semeá-la conservada mais ou menos nessa época aconteceu um incidente que nenhum dos bichos pôde compreender certa noite a meia noite mais ou menos ouviu-se um ruído de queda no pátio e os animais correram em suas baias para ver o que sucedera em uma noite de lua ao pé da parede do fundo do grande celeiro na qual estavam escritos os sete mandamentos encontraram uma escada quebrada em dois pedaços garganta momentaneamente aturdido jazia estatelado junto a ela tendo ao lado uma lanterna uma brocha e uma lata de tinta branca entornada os cachorros fizeram imediatamente um círculo em torno de garganta e escoltaram-no de volta a casa grande tão logo ele pôde caminhar os bichos não conseguiam fazer sequer ideia do que significava aquilo exceto Benjamin que torceu o focinho com um ar de compreensão e pareceu entender o que se passara mas nada disse porém alguns dias mais tarde Maricota lendo os sete mandamentos notou que havia outro mandamento mal recordado pelos animais todos pensavam que o quinto mandamento era nenhum animal beberá álcool mas haviam esquecido duas palavras na realidade o mandamento dizia nenhum animal beberá álcool capítulo 9 a rachadura do casco de sanção levou muito tempo para cicatrizar haviam iniciado dia seguinte ao final das celebrações sanção recusou-se a aceitar um só dia de dispensa e fez questão de honra em não dar mostras da dor que sofria à noite admitia em particular para Quitéria que o casco realmente o incomodava muito Quitéria tratava-o com infusões de ervas que preparava mastigando e tanto ela como Benjamin diziam a sanção que não trabalhasse tanto os pulmões de um cavalo não são de ferro alertava ela sanção porém não atendia explicava que só tinha uma ambição ver o moinho de vento concluído antes de se aposentar de início quando as leis da granja dos bichos foram elaboradas fixara-se a idade de aposentadoria em 12 anos para os cavalos e os porcos 14 para as vacas 9 para os cachorros 7 para as ovelhas e 5 para as galinhas e os gansos pensões liberais se estabeleceram para os animais idosos até então nenhum bicho se aposentara mas ultimamente o assunto vinha sendo objeto de frequentes conversas como o potreiro atrás do pomar fora semeado com cevada dizia-se agora que um canto da pastagem grande seria cercado e reservado para os velhos para os cavalos ao que se falava a pensão seria de 2,5 kg de milho por dia e no inverno 8 kg de feno mais uma cenoura ou talvez uma maçã nos feriados o 12º aniversário de sanção seria no fim do verão do ano seguinte a vida ia dura o inverno foi tão frio quanto o anterior e a quantidade de alimento ainda menor novamente foram reduzidas todas as rações exceto a dos porcos e dos cachorros uma igualdade por demais rígida em matéria de rações explicou Garganta seria contrária ao espírito do animalismo de qualquer maneira não houve dificuldade em provar aos outros bichos que na realidade eles não sentiam falta de comida a despeito das aparências naquele momento de fato fora necessário realizar um reajustamento das rações Garganta sempre se referia a reajustamentos nunca a reduções mas em comparação com o tempo de Jones a diferença para melhor era enorme lendo os dados estatísticos em voz aguda e rápida provou-lhes com riqueza de detalhes que eles recebiam mais aveia mais feno e mais do que na época de Jones que trabalhavam muito menos que a água potável era de melhor qualidade que viviam mais tempo que havia mais palha nas baias e que as pulgas já não incomodavam tanto os animais acreditavam em cada palavra para falar a verdade tanto Jones como tudo quanto ele representava já estavam quase apagados de suas memórias sabiam que a vida estava difícil e cheia de privações que andavam constantemente com frio e com fome e trabalhando sempre que não estavam dormindo mas sem dúvida antigamente fora muito pior gostavam de acreditar nisso além do mais naqueles dias eram escravos ao passo que agora eram livres e tudo isso afinal fazia diferença conforme garganta sempre dizia havia agora muito mais bocas a alimentar no outono as quatro porcas haviam dado cria quase simultaneamente 31 leitãozinhos ao todo os leitões eram malhados e sendo Napoleão o único cachaço da fazenda era fácil adivinhar sua linhagem foi proclamado que mais tarde quando comprassem tábuas e tijolos seria construída uma escola no jardim da casa por enquanto os leitões seriam instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha faziam seus exercícios no jardim e eram aconselhados a não brincar com os filhotes dos outros animais mais ou menos por essa época estabeleceu-se que quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha o outro animal cederia a passagem e também que os porcos qualquer que fosse o seu grau hierárquico teriam o direito de usar fitas vermelhas no rabicho aos domingos a granja tivera um ano bem sucedido mas faltava dinheiro era necessário comprar tijolos areia e cal para a escola e economizar outra vez para a maquinaria do moinho de vento além disso havia ainda a necessidade de querosene para os lampiões e velas para a casa açúcar para a mesa de napoleão ele o proibira para os outros porcos dizendo que engordava todo o suprimento normal de ferramentas pregos carvão arame ferro velho e biscoitos para os cachorros venderam uma meda de feno e parte da colheita de batatas e o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado para 600 por semana de forma que as galinhas naquele ano mal puderam chocar um número de ovos que as mantivesse no mesmo nível as rações já reduzidas em dezembro sofreram nova redução em fevereiro e foram proibidos os lampiões nos estábulos a fim de economizar querosene os porcos entretanto pareciam bastante bem pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos uma tarde em fins de fevereiro correu pelo pátio proveniente da cozinha um cheiro gostoso suculento quentinho como nunca os animais haviam sentido antes alguém disse que era cheiro de cevada cozida os bichos farejaram avidamente o ar e ficaram a pensar se não seria algum fervido para o jantar mas não apareceu fervido nenhum no jantar e no domingo seguinte foi comunicado que toda a cevada passaria a ser reservada para os porcos o campinho junto ao pomar já fora semeado com cevada e logo transpirou a notícia de que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cevada sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina da bachela de porcelana mas se havia grandes agruras e arrostar estas eram compensadas pelo fato de a vida agora ter muito mais dignidade havia mais canções mais discursos mais desfiles Napoleão determinara que uma vez por semana houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea cuja finalidade era comemorar as lutas e triunfos da granja dos bichos a hora marcada os animais deviam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja em formação militar os porcos à frente depois os cavalos depois as vacas depois as ovelhas e por último as aves os cachorros enquadravam a formatura e a testa marchava o garnizé preto de Napoleão sanção e quitéria conduziam sempre a bandeira verde com o desenho do chifre e da ferradura e a legenda viva o camarada Napoleão a seguir havia recitação de poemas compostos em honra de Napoleão um discurso de garganta dando detalhes dos últimos aumentos na produção de gêneros e no momento exato a espingarda dava um tiro quem mais gostava das manifestações espontâneas eram as ovelhas e se alguém se queixava de que aquele negócio era uma perda de tempo e obrigava a ficar um bom pedaço no frio as ovelhas invariavelmente calavam o insatisfeito com um ensurdecedor balido de quatro pernas bom duas pernas ruim de modo geral porém os bichos gostavam daquelas celebrações achavam confortador serem relembrados de que afinal não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era em seu próprio benefício e assim a custa das cantorias dos desfiles das estatísticas de garganta do estrondo da espingarda do cocoricó do garnizé e do drapejar da bandeira conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia pelo menos a maior parte do tempo em abril a granja dos bichos foi proclamada república e houve necessidade de eleger um presidente apareceu um só candidato Napoleão que foi eleito por unanimidade no mesmo dia notificou-se a descoberta de novos documentos que revelavam mais detalhes sobre a cumplicidade de bola de neve com Jones soube-se que bola de neve não apenas tentara perder a batalha do estábulo por meio de um estratagema conforme os animais já tinham tomado conhecimento mas lutara abertamente ao lado de Jones na realidade fora ele o verdadeiro líder das forças humanas e jogara-se a batalha com as palavras viva a humanidade nos lábios os ferimentos em suas costas que alguns poucos bichos lembravam-se de ter visto haviam sido causados pelos dentes de Napoleão em meio em meio ao verão Moisés o corvo reapareceu inesperadamente na granja após uma ausência de vários anos continuava o mesmo não trabalhava e contava as histórias de sempre a respeito da montanha de açúcar encarapitava-se num toco de árvore e arrangava durante horas para quem quisesse ouvir lá em cima camaradas lá em cima pouco além daquela nuvem preta ali está ela a montanha de açúcar o lugar feliz onde nós pobres animais descansaremos para sempre dessa nossa vida de trabalho chegava a afirmar haver estado lá num dos voos mais altos e ter visto-os em fim dos campos de trevo e bolos de linhaça e o açúcar crescendo nas sebes muitos bichos acreditavam suas vidas atualmente eram de fome e de trabalho raciocinavam era justo que lhes estivesse reservado um mundo melhor mais além coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés eles afirmavam peremptoriamente que as histórias sobre a montanha de açúcar não passavam de pura mentira no entanto deixavam-no permanecer na granja sem trabalhar e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia depois que o casco ficou bom Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca aliás naquele ano todos os bichos trabalharam feito escravos além da faina normal da fazenda e da reconstrução do moinho de vento ainda houve a escola dos porquinhos iniciada em março às vezes tornava-se difícil aguentar as longas horas sem comer mas Sansão nunca fraquejou em nada do que dizia ou fazia era possível perceber qualquer sinal de que sua energia já não era mais a mesma de antigamente apenas sua aparência estava um pouco modificada o pelo já não era tão brilhante e as ancas pareciam haver murchado Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera diziam os outros porém a primavera chegou e Sansão não mudou de aspecto por vezes na rampa da pedreira quando enrijecia a musculatura quanto o peso de um enorme pedregulho tinha-se a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé nesses momentos seus lábios formavam claramente as palavras trabalharei mais ainda não emitia qualquer som novamente Quitéria e Benjamin o aconselharam porém ele não deu atenção seu décimo segundo aniversário se aproximava não se importava com o que sucedesse desde que pudesse acumular uma boa quantidade de pedras antes de se aposentar certa noite no verão correu a súbita notícia de que algo acontecer a Sansão que havia saído sozinho para puxar uns montes de pedra até o moinho e era verdade poucos minutos depois chegaram dois pombos afobados Sansão está caído não consegue levantar-se metade dos animais da granja correu para a colina do moinho de vento lá estava Sansão deitado entre os paus da carroça com o pescoço esticado e sem poder sequer levantar a cabeça corria-lhe da boca um filete de sangue Quitéria ajoelhou-se ao seu lado Sansão você está bem? é o meu pulmão disse ele quase sem voz não tem importância vocês terminarão o moinho sem mim já deixei bastante pedra aí de qualquer maneira só me restava um mês de atividade para falar a verdade tenho estado à espera desta hora e como Benjamin também está ficando velho talvez o deixem aposentar-se para me fazer companhia precisamos de socorro imediatamente alguém vá correndo contar a garganta o que aconteceu os animais todos correram à casa grande para dar a notícia à garganta só ficaram Quitéria e Benjamin que se deitou ao lado de Sansão e sem dizer uma palavra ficou a espantar-lhes as moscas com o rabo comprido mais ou menos um quarto de hora depois garganta apareceu cheio de simpatia e preocupação disse que o camarada Napoleão tomara conhecimento abaladíssimo do mal que sucedera a um dos trabalhadores mais leais da granja e já estava tratando de enviar Sansão para tratar-se no hospital de Willingdon os animais sentiram certa inquietação com exceção de mimosa e bola de neve nenhum deles jamais saíra da granja e não gostaram da ideia de seu camarada ir parar na mão dos humanos entretanto garganta os convenceu facilmente de que o cirurgião veterinário de Willingdon poderia tratar do caso de Sansão muito melhor do que eles na granja cerca de meia hora mais tarde quando Sansão já se recuperar um pouco conseguiram pô-lo de pé e ele cambaleou de volta até a baia onde Quitéria e Benjamin lhe haviam preparado uma boa cama de palha durante os dois dias seguintes Sansão permaneceu na baia os porcos enviaram uma garrafa contendo um remédio cor-de-rosa encontrado no armarinho do banheiro e Quitéria servia-o a Sansão duas vezes ao dia após as refeições à noite Quitéria permanecia a seu lado conversando com ele enquanto Benjamin afastava as moscas Sansão afirmava não estar triste com o acontecido caso se recuperasse bem poderia viver mais três anos e já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem seria a primeira vez que lhe sobraria tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos pretendia dedicar o resto de sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto contudo Benjamin e Quitéria só podiam estar a seu lado após as horas de trabalho e foi durante o dia que o carroção veio buscá-lo os animais estavam na lavoura semeando nabos sob a supervisão de um porco e ficaram admirados ao verem Benjamin a galope vindo da direção das casas da granja ao encontro deles surrando feito um louco era a primeira vez na vida que via um Benjamin excitado para falar a verdade era a primeira vez que alguém o via a galopar depressa depressa gritou venham depressa estão levando sanção sem esperar ordens do porco largaram o trabalho e correram de volta para as casas realmente lá estava um carroção fechado puxado por dois cavalos com um letreiro no lado e um homem de chapéu coco sentado na boleia a baia de sanção estava vazia os bichos se apinharam ao redor do carroção até breve sanção gritaram até breve idiotas idiotas exclamou Benjamin corcoveando em volta deles e ferindo o chão com os cascos pequenos imbecis não veem o que está escrito ali do lado isso fez calar os animais e ouviu-se um psss maricota começou a soletrar as palavras mas Benjamin empurrou-a para um lado e leu em meio a grande silêncio Alfred Simmons matadoro de cavalos fabricante de colas Willendon peles e farinha de ossos fornece para canis será que vocês não percebem vão levar sanção para o carniceiro houve um grito de horror dos bichos nesse momento o homem da boleia estalou o chicote e os cavalos saíram a trote vivo abandonando o pátio os bichos correram atrás gritando com todas as forças Quitéria abriu o caminho até a frente o carroção tomou velocidade Quitéria tentou fazer que suas pernas grossas galopassem e conseguiu um trotezinho sanção gritou ela sanção sanção nesse exato momento como se tivesse ouvido a barulheira de fora apareceu na janelinha de trás da carroça a cara de sanção com sua mancha branca no focinho sanção berrou Quitéria desesperadamente sanção saia daí saia depressa estão o levando para a morte os bichos gritavam há um tempo saia daí sanção saia daí todavia o carroção tomava velocidade e começava a distanciar-se não podiam saber se sanção havia entendido Quitéria logo depois entretanto sua cara desapareceu da janela e ouviu-se o barulho da tremenda pancadaria de seus cascos no interior do carroção ele tentava livrar-se de qualquer maneira tempo houve em que sanção com alguns coices transformaria aquela carroça num monte de lenha mas ah sua força o abandonara em poucos instantes o som das batidas diminuiu e morreu desesperados os animais suplicaram aos dois cavalos que puxavam o carroção para que se detivessem camaradas camaradas gritavam eles não levem um irmão de vocês para essa morte porém os brutos estúpidos ignorantes e demais para entenderem o que acontecia limitaram-se a murchar as orelhas e apertar o passo a cara de sanção não apareceu mais na janela alguém pensou em correr à frente e fechar a porteira das cinco barras mas era tarde demais pois logo o carroção atravessara a porteira e desaparecia rapidamente na estrada sanção nunca mais foi visto três dias mais tarde chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Willingdon a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece garganta veio dar a notícia presenciar a disse os últimos momentos de sanção foi a cena mais comovente da minha vida disse garganta erguendo a pata e deixando rolar uma lágrima eu estava a sua cabeceira no instante final quase sem poder falar ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ver terminado o moinho de vento para frente camaradas viva a granja dos bichos viva o camarada Napoleão avante em nome da revolução Napoleão tem sempre razão estas foram suas últimas palavras camaradas a seguir os modos de garganta se transformaram caiu em silêncio por um momento e seus olhinhos deram miradas suspeitosas para os lados antes de prosseguir chegar a seu conhecimento disse ele que um boato idiota e perverso circulara por ocasião da baixa de sanção alguns animais haviam notado que na carroça que transportou sanção estava escrito matadouro de cavalos chegando a conclusão de que sanção estava sendo mandado para o carniceiro era quase inacreditável que um bicho pudesse ser tão estúpido com certeza gritou ele indignado sacudindo o rabicho e dando pulinhos com certeza todos conheciam seu amado líder o camarada Napoleão não é mesmo a explicação era muito simples a carroça pertencera antes ao carniceiro depois fora comprada pelo cirurgião veterinário que ainda não apagaram o letreiro eis como se deram engano os bichos ficaram imensamente aliviados com isso e quando garganta continuou dando detalhes sobre a câmara mortuária de sanção o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço desapareceram suas últimas dúvidas e a tristeza pelo camarada morto foi mitigada pela certeza de que pelo menos morrera feliz o próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo seguinte e pronunciou uma singela oração em memória de sanção não fora possível explicou trazer de volta aos despojos do lamentado camarada para o enterro porém dera ordem para que se confeccionasse uma grande coroa com louros do jardim e a enviara para ser colocada no túmulo de sanção e anunciou que alguns dias depois os duas máximas prediletas de sanção trabalharei mais ainda e o camarada Napoleão tem sempre razão máximas disse que cada animal deveria adotar para si próprio no dia marcado para o banquete chegou de Willingdon a carroça de um armazém e desembarcou na casa grande um engradado de madeira naquela noite ouviu-se uma alta cantoria seguida de algo que parecia uma discussão violenta e que terminou cerca das 11 horas com uma tremenda barulheira de vidros quebrados no dia seguinte ninguém se levantou na casa grande até o meio dia e correu uma conversa de que os porcos haviam conseguido não se sabia de que maneira dinheiro para adquirir outra caixa de uísque capítulo 10 passaram-se anos as estações vinham passavam e a curta vida dos bichos se consumia tempo chegou em que ninguém mais se lembrava de antes da revolução com exceção de quitéria benjamin o corvo moisés e alguns porcos maricota ferrabrás lulu e catavento morreram jones também morreu num asilo de alcoólatras noutra cidade bola de neve foi esquecido sanção também exceto pelos poucos que o haviam conhecido quitéria era agora uma égua velha corpulenta com os olhos atacados pela catarata já ultrapassara de dois anos a idade de aposentadoria aquela história de reservar um pedaço de campo para os animais idosos não era mais nem mencionada napoleão tornara-se um cachaço madurão de uns 150 quilos garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir os olhos somente benjamin continuava o mesmo apenas de focinho um pouco mais grisalho e desde a morte de sanção mais rabugento e taciturno do que nunca agora existiam muito mais criaturas na granja embora o índice de crescimento não fosse aquele que esperavam nos primeiros anos haviam nascido muitos animais para os quais a revolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente e outros que nem sequer tinham ouvido falar coisa alguma a respeito a granja contava agora com três cavalos além de quitéria eram bichos formidáveis trabalhadores incansáveis bons camaradas mas muito estúpidos nenhum se mostrou capaz de aprender o alfabeto além da letra B aceitavam tudo o que lhes era dito a respeito da revolução e dos princípios do animalismo especialmente por quitéria a quem dedicavam um respeito filial mas era duvidoso que entendessem lá a grande coisa a granja prosperava e estava mais bem organizada fora até aumentada pela compra de dois tratos de terra ao senhor Pilkington o moinho de vento afinal fora concluído com êxito e a granja possuía uma debulhadeira e um elevador de feno próprio e construções novas se haviam erguido o ímper comprara uma aranha o moinho de vento entretanto não era usado para gerar energia elétrica usavam-no para moer cereais coisa que dava bom dinheiro os animais estavam a braços com a construção de outro moinho de vento quando esse estivesse concluído dizia-se seriam instalados os dínamos mas naquele luxo de que bola de neve desfalara certa vez baias com luz elétrica e água quente e fria e na semana de três dias não se falava mais Napoleão denunciara tais ideias como contrárias ao princípio do animalismo a verdadeira felicidade dizia ele estava em trabalhar bastante e viver frugalmente de certa maneira parecia como se a granja se houvesse tornado rica sem que nenhum animal tivesse enriquecido exceto é claro os porcos e os cachorros talvez isso acontecesse por haver tantos porcos e tantos cachorros não que esses animais não trabalhassem a sua moda Garganta nunca se cansava de explicar que havia um trabalho insano na ação de supervisionar e organizar a granja grande parte desse trabalho era de natureza tal que estava além da ignorância dos bichos tentando explicar Garganta dizia-lhes que os porcos despendiam diariamente enormes esforços com coisas misteriosas chamadas arquivos relatórios minutas e memorandos eram grandes folhas de papel que precisavam ser miudamente cobertas com escritas e logo depois queimadas no forno era tudo da mais alta importância para o bem-estar da granja dizia Garganta a verdade é que nem os porcos nem os cachorros produziam um só grama de alimento com o seu trabalho e havia um bocado deles com o apetite sempre em forma quanto aos outros sua vida o que sabiam continuava a mesma geralmente andavam com fome dormiam em camas de palha bebiam água no açude e trabalhavam no campo no inverno sofriam com o frio no verão com as moscas de vez em quando os mais idosos rebuscavam a apagada memória e tentavam determinar-se nos primeiros dias da revolução logo após a expulsão de Jones as coisas haviam sido melhores ou piores do que agora não conseguiam lembrar-se nada havia com que estabelecer comparação não tinham em que basear-se exceto as estatísticas de Garganta que invariavelmente provavam estar tudo cada vez melhor os bichos consideravam o problema insolúvel de qualquer maneira dispunham de muito pouco tempo para essas especulações apenas o velho Benjamin afirmava lembrar-se de cada detalhe da sua longa vida e saber que as coisas nunca haviam estado e nunca haveriam de ficar nem muito melhor nem muito pior sendo a fome o cansaço e a decepção assim dizia a lei imutável da vida mesmo assim os bichos nunca perdiam a esperança mas ainda jamais lhes faltava nem por instantes o sentimento de honra pelo privilégio de serem membros da granja dos bichos que continuava a ser a única em todo o condado em toda a Inglaterra de propriedade dos animais e por eles administrada nenhum deles nem mesmo os mais moços nem mesmo os chegados de outras granjas situadas algumas a 10 ou 20 quilômetros de distância jamais deixaram de maravilhar se com isso e quando ouviam o tiro da espingarda e viam a bandeira flutuando no topo do mastro seu coração se inchava de orgulho e a conversa passava a girar em torno dos históricos dias de antanho da expulsão de Jones da inscrição dos sete mandamentos das grandes batalhas em que os invasores humanos haviam sido derrotados nenhum dos antigos sonhos foram abandonados a república dos bichos que o velho major havia previsto quando os verdes campos da inglaterra não mais seriam pisados pelos pés humanos era coisa em que ainda acreditavam o dia ainda havia de chegar podia ser mais cedo ou mais tarde talvez não acontecesse durante a vida de qualquer dos animais de então mas havia de chegar até a melodia de bichos da inglaterra talvez fosse cantarolada secretamente aqui e ali de qualquer maneira a verdade é que cada bicho da granja a conhecia embora nenhum tivesse coragem de cantá-lo em voz alta talvez fosse verdade que a vida era difícil e que nem todas as suas esperanças se haviam concretizado mas tinham a consciência de não serem iguais aos outros animais se tinham fome não era por alimentarem alguns tirânicos seres humanos se trabalhavam arduamente pelo menos trabalhavam em seu próprio benefício nenhuma criatura dentre eles andava sobre duas pernas nenhuma criatura era dona de outra todos os bichos eram iguais certo dia no início do verão garganta mandou que as ovelhas o seguissem e levou-as para o campo situado nos confins da granja que fora tomado de brotação de vidoeiro as ovelhas passaram o dia inteiro roendo as brotações sob a supervisão de garganta à noite ele regressou à granja mas como se dissesse as ovelhas que permanecessem lá terminaram ficando a semana toda durante a qual os outros bichos nem as enxergavam garganta passava com elas a maior parte do dia estava explicou ensinando-lhes uma nova canção para a qual precisava de certo sigilo foi logo após o retorno das ovelhas numa noite agradável quando os bichos haviam terminado seu trabalho e regressavam à granja que se ouviu vindo do pátio um relinchar horripilante arrepiados os animais estacaram era a voz de quitéria ela relinchou outra vez e os bichos dispararam a galope para o pátio viram então o que ela havia visto um porco caminhava sobre as duas patas traseiras sim era garganta um tanto desajeitado devido a falta de prática em manter seu volume naquela posição mas em perfeito equilíbrio passeava pelo pátio momentos depois saiu pela porta da casa uma comprida coluna de porcos todos caminhando sobre as patas de trás uns melhor do que os outros um ou dois até meio desequilibrados e dando a impressão de que apreciariam o apoio de uma bengala mas todos fizeram a volta ao pátio bastante bem finalmente houve um alarido dos cachorros ouviu seu cocorecó esganiçado do garnizé e emergiu Napoleão majestosamente desempenado largando olhares arrogantes para os lados com os cachorros brincando a sua volta trazia nas mãos um chicote houve um silêncio mortal surpresos aterrorizados um junto aos outros os bichos olhavam a fila de porcos marchar lentamente em redor do pátio pareceu lhes enxergar o mundo de cabeça para baixo então veio um momento em que passado o choque a despeito de tudo a despeito do terror dos cachorros e do hábito arraigado após tantos anos de nunca se queixarem nunca criticarem pouco importava o que sucedesse poderiam lançar uma palavra de protesto porém exatamente nesse instante como se obedecessem a um sinal combinado as ovelhas em uníssono estrondaram num espetacular balido quatro pernas bom duas pernas melhor quatro pernas bom duas pernas melhor quatro pernas bom duas pernas melhor baliram durante cinco minutos sem cessar e quando se calaram fora-se a oportunidade da palavra de protesto pois os porcos já haviam voltado para dentro da casa benjamin sentiu um focinho esfregar-lhe o ombro era quitéria seus olhos pareciam mais encobertos do que nunca sem dizer palavra ela o puxou delicadamente pela crina levando-o até o fundo do grande celeiro onde estavam escritos os sete mandamentos durante um ou dois minutos ficaram olhando a parede alcatroada com o grande letreiro branco minha vista está falhando mesmo quando eu era moça não conseguia ler o que estava escrito aí mas parece-me agora que a parede está meio diferente os sete mandamentos são os mesmos de sempre benjamin pela primeira vez benjamin consentiu em quebrar sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede nada havia agora senão um único mandamento dizendo todos os animais são iguais mas alguns animais são mais iguais do que os outros depois disso não foi de estranhar que no dia seguinte os porcos que supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas patas nem estranharam ao saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio que estavam tratando da instalação de um telefone da assinatura de jornais e revistas não estranharam quando napoleão foi visto passear nos jardins da casa com um cachimbo na mão nem quando os porcos se assenhorearam das roupas do senhor jones e passaram a usá-las sendo que napoleão apresentou se vestindo um casaco negro calças de caçador e perneiras de couro enquanto sua porca favorita surgia com o vestido de seda que a senhora jones usava aos domingos uma semana mais tarde após o meio dia apareceram numerosas charretes subindo rumo à granja uma representação de grangeiros vizinhos fora convidada a realizar uma visita de inspeção toda a granja lhes foi mostrada e eles expressaram admiração por tudo quanto viram especialmente pelo moinho de vento os bichos estavam limpando a lavoura de nabos trabalhavam diligentemente mal levantando o olhar do chão e sem saber a quem temer mais se os porcos se os visitantes humanos naquela noite altas risadas e cantorias chegaram da casa lá pelas tantas ante o som das vozes misturadas os bichos encheram se de curiosidade que estaria acontecendo lá dentro agora que pela primeira vez encontravam se em termos de igualdade os animais e os seres humanos pensando todos a mesma coisa dirigiram se furtivamente para o jardim da casa no portão titubearam um tanto temerosos mas Quitéria deu o exemplo e entrou andaram pé ante pé até a casa e os mais altos espiaram pela janela da sala de jantar lá dentro em volta de uma mesa grande estavam sentados meia dúzia de grangeiros e meia dúzia de porcos dentre os mais eminentes Napoleão no lugar de honra a cabeceira os porcos pareciam perfeitamente à vontade em suas cadeiras o grupo estivera jogando cartas mas havia interrompido o jogo por instantes evidentemente para os brindes um grande jarro circulava e os copos se enchiam de cerveja ninguém notou as caras admiradas dos bichos que espiavam pela janela o senhor pilkington de foxwood levantara-se com o copo na mão disse que ia convidar os presentes para um brinde mas antes desejava dizer algumas palavras que julgava de seu dever pronunciar era motivo de grande satisfação para ele e tinha certeza de que falava por todos os demais sentir que o longo período de desconfianças e desentendimentos chegar ao fim tempo houvera não que ele ou qualquer outro presente tivesse pensado dessa maneira mas tempo houvera em que os respeitáveis proprietários da granja dos bichos haviam sido olhados não diria com hostilidade mas com uma certa apreensão por seus vizinhos humanos ocorreram incidentes desagradáveis e ideias errôneas haviam circulado parecerá a muitos que a existência de uma granja pertencente a animais e por eles administrada era coisa um tanto fora do comum e poderia vir a causar transtornos à vizinhança muitos granjeiros supuseram sem as verificações devidas que em tal granja prevaleceria um espírito de licenciosidade e indisciplina haviam se preocupado com o efeito de tudo isso sobre seus próprios animais e até mesmo sobre seus empregados humanos mas todas essas dúvidas estavam agora dissipadas hoje ele e seus companheiros haviam visitado a granja dos bichos inspecionando cada metro quadrado com seus próprios olhos e que haviam encontrado não apenas métodos dos mais modernos mas uma ordem e uma disciplina que podiam servir de exemplo julgava poder afirmar que os animais inferiores da granja dos bichos trabalhavam mais e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais do condado para falar a verdade ele e seus companheiros de visita haviam visto naquele dia muita coisa que pretendiam introduzir imediatamente em suas próprias granjas finalizaria suas palavras continuou assinalando mais uma vez os sentimentos de amizade que prevaleciam e deviam prevalecer entre a granja dos bichos e seus vizinhos entre os porcos e os seres humanos não havia e eram inteiramente inadmissíveis quaisquer conflitos de interesses suas lutas e suas dificuldades eram uma só pois o trabalho não constituía o mesmo problema em toda parte a essa altura evidenciou-se que o senhor Pilkington pretendia soltar para a plateia algum dito espirituoso mas por alguns momentos pareceu por demais dominado pelo gozo da própria piada para poder dizê-la depois de muita sufocação que deixou vermelhos os seus vários queixos ele conseguiu largá-la se os senhores tem que lutar com seus animais inferiores nós temos as nossas classes inferiores este bom morte causou sensação na mesa e o senhor Pilkington novamente felicitou os porcos pelas baixas rações pelas muitas honras de trabalho e pela ausência geral de tolerância que observara na granja dos bichos e agora disse finalmente convidava o grupo a levantar-se e verificar se os copos estavam cheios senhores senhores proponho um brinde a prosperidade da granja dos bichos houve uma entusiástica saudação e depois muitas palmas napoleão ficou tão emocionado que deixou seu lugar e deu a volta à mesa para tocar com seu copo no do senhor Pilkington antes de esvaziá-lo quando as felicitações acabaram napoleão que permanecer de pé disse que iria também proferir algumas palavras como todos os discursos de napoleão aquele foi curto e direto ao assunto também ele disse alegrava-se de que o período de desentendimentos tivesse chegado ao fim por longo tempo houve rumores de que havia algo de subversivo e mesmo de revolucionário nos pontos de vista seus e de seus companheiros tinham passado por desejosos de fomentar a rebelião entre os animais das granjas vizinhas nada disso poderia estar mais longe da verdade seu único desejo agora como no passado era viver em paz e gozando de relações normais com os seus vizinhos aquela granja que ele tinha a honra de governar acrescentou era um empreendimento cooperativo as escrituras que estavam em seu poder conferiam a posse a todos os porcos não acreditava que ainda restassem quaisquer das velhas suspeitas mas certas modificações na rotina da granja haviam sido introduzidas com o fito de promover uma confiança ainda maior até aquele momento os bichos haviam conservado o hábito imbecil de dirigirem-se uns aos outros pela alcunha de camarada isso ia acabar existira também o costume insólito cuja origem era desconhecida de marchar aos domingos desfilando frente a uma caveira de porco pregada num poste isso também ia acabar e a caveira já foi enterrada os visitantes com certeza teriam observado também a bandeira verde que tremulava no poste nesse caso teriam notado que as antigas figuras do chifre e da ferradura em branco haviam sido suprimidas daí por diante seria uma bandeira puramente verde tinha apenas um reparo disse a fazer ao excelente discurso bem próprio de um bom vizinho do senhor Pilkington o senhor Pilkington referira-se o tempo todo a granja dos bichos naturalmente ele não podia saber mesmo porque Napoleão o estava proclamando naquele instante pela primeira vez que a denominação granja dos bichos foi abolida a partir daquele momento sua granja voltaria a ser conhecida como granja do solar que aliás parecia-lhe era seu nome correto e original senhores concluiu Napoleão levantarei o mesmo brinde mas sob forma diferente encham até a borda seus copos senhores este é o meu brinde a prosperidade da granja do solar houve as mesmas calorosas felicitações de antes e os copos foram esvaziados mas aos olhos dos bichos que lá de fora espiavam pareceu que algo estranho estava acontecendo que diabo teria alterado a cara dos porcos os olhos embaçados de Quitéria iam de uma cara para outra algumas tinham cinco queixos outras quatro outras três mas alguma coisa parecia misturá-las e modificá-las então fim dos os aplausos o grupo pegou novamente nas cartas reinsetando o jogo interrompido e os animais afastaram-se silenciosamente não haviam porém chegado sequer a 20 metros quando se detiveram ante o vozerio alto que vinha lá de dentro voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela realmente era uma discussão violenta gritos socos na mesa olhares suspeitos furiosas negativas a origem do caso ao que parecia fora o fato de napoleão e o senhor pilkington haverem ao mesmo tempo jogado um as de espadas doze vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais não havia dúvida agora quanto ao que sucedera a fisionomia dos porcos as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco as pintas as pintas e quem era as pintas as pintas as pintas e quem era